Futebol gaúcho e que recebe na tarde de hoje o primeiro jogo da decisão da Série B do Campeonato Gaúcho envolvendo uma gremiação centenária que é o Grêmio Bagé e a outra que é novata no futebol gaúcho, a equipe do Monção. Eu sou Marcelo Verkhausen e estarei trabalhando nessa tarde ao lado de Kleber Grabowska e também de Júnior Maiká para trazermos todas as emoções deste primeiro jogo que define o campeão da Taça Guilherme Silva Dias, o trem que por muitas e muitas oportunidades esteve ocupando a arquibancada deste estádio e que nos deixou no início deste ano e nada mais justo do que a homenagem a este senhor que fez a história do Farroupilha aqui no Nicolau Fico. O time do Bagé e o time do Monção já conseguiram acesso para a divisão de número 2 do Campeonato Gaúcho a divisão de acesso ou a Série A2 como você preferir chamá-la e agora define o título o Monção chegando a esta partida com uma invencibilidade muito interessante com 7 vitórias e 3 empates tendo 100% de aproveitamento dentro dos seus domínios enquanto a equipe do Bagé, o Jaldinegro vem com 10 jogos, 7 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, esta derrota na primeira fase para a equipe do Rio Grande. O aquecimento aí dos atletas do Bagé, Bagé que vem com o desfalque do Jean Roberto que acabou sendo expulso no jogo do último domingo lá na cidade de Pelotas e o Monção que vem sem o seu lateral esquerdo, o Marquinhos que está lesionado e por isso desfalca a sua equipe. Vamos começar chamando o nosso craque da palavra Kleber Grabowska para trazer os primeiros, as primeiras impressões dessas mudanças que terão que ser feitas por obrigação aí pelos dois técnicos e também já para trazer um prognóstico do que a gente vai encontrar no jogo decisivo de hoje. Boa tarde Marcelo, situação completamente diferente de time para time, né? 102 anos de história pelo Bagé, campeão gaúcho e o Monção que é uma proposta nova, né? Que são ares novos, digamos assim, ventos novos no futebol gaúcho o Monção que vai completar um ano de existência no ano que vem já vem aí com uma história muito bonita, na primeira competição vai garantindo o acesso. Para o jogo de hoje a gente lamenta muito essa decisão de colocar o jogo no estágio Nicolau Fico, né? Você disse um palco com muita história, mas a gente está vendo aí a falta de estrutura do Nicolau Fico o jogo poderia ter acontecido em outra praça, estava marcado para São Leopoldo o Cristo Rei está com condições bem melhores e a gente vê aí a situação do gramado no geral isso atrapalha demais a qualidade do espetáculo. São duas situações diferentes, mas quando a bola rolar tudo vai ficar na mesma, né? Na mesma régua porque é decisão e hoje começa o título. Importante para o Bagé que vai voltar imediatamente para a divisão de acesso de onde saiu o ano passado e importantíssimo para o Monção que está festejando e muito, né? Essa sua primeira conquista que é a divisão de acesso, a vaga para a segunda divisão no próximo ano. A tarde de futebol tem também conosco o Júnior Maiká, já recuperado de boas de saúde e agora para acompanhar esse jogo aí, como o Kleber falou, né? Às vezes a gente não nota os detalhes, né? Os ventos do Monção, graças aí ao nome da equipe que tem essa estrutura que vem com dinheiro lá dos árabes contra o Bagé, o Abelhão, o Jal de Negro que está aí, ó, torcedor que veio lá de Bagé até aqui a cidade de Pelotas. Você nota nas árvores muitos ventos porque a previsão é de que tenhamos chuva até o final da tarde. 21 graus por aqui e agora é contigo, Maiká, para trazer os detalhes aí para o torcedor. Pois é, Marcelinho, boa tarde para ti, para o Kleber, para todo mundo ligado na TVE. Que bom que deu tempo, né? De me recuperar para acompanhar aí a primeira partida da decisão, né? Da Série B e, como vocês bem disseram, duas propostas distintas realmente, né? O Bagé é um clube histórico, né? E o Monção, essa ideia nova aí, que está ocupando esse espaço lá no Parque Lamy, na Zona Sul de Porto Alegre. Dois times jogam de maneiras distintas, né? A gente sabe já, o Bagé tem a sua maneira tradicional de jogar. O Christian, né, que subiu agora com o Monção, tem por característica os três zagueiros. Ele fez isso no Veranópolis também, na Série A2. Bateu na trave, foi uma das melhores campanhas da primeira fase da Série A2. Mas o Mata Mata acabou ficando no caminho para o Avenida, que acabou subindo, né? Mas dessa vez ele conseguiu acesso, o Christian com o Monção. Então, como o Kleber disse, né? A gente está olhando aqui o gramado, não está legal. Isso vai interferir, sim, na maneira como os atletas vão jogar, né? Desempenhar o seu trabalho aí. Foi uma ideia que adotou o time do Bagé. A gente tem que comentar isso, tem que relatar, né, que o Nicolau Fico não está nas melhores condições nem para jogar, nem para receber as equipes. Mas a decisão vai acontecer, então é mais um desafio para as duas equipes. É claro que prejudica, sim, o time do Monção, que é um time que tem uma proposta mais de bola no chão. Mas também tem a questão que tem o jogo da volta, né? Então tudo isso precisa ser administrado. Os dois estão em busca desse título que vale muito. O Bagé sabe da importância desse caneco. Caiu ano passado, já vai retornar. Teremos Baguá no ano que vem na Série 2. E o Monção, já no seu primeiro ano, brigando por um título, né? O primeiro título da sua história nessa parceria, nesse projeto aqui de Porto Alegre e Dubai. O time do Bagé que chega a essa decisão com resultados muito expressivos durante a competição. Foi 7x0 sobre o Farroupilha, teve um 6x0 sobre o PRS, outro 7x0 no jogo de volta. Então muitos resultados chamativos e vamos botar na tela para você. Então o time do Bagé que vai a campo, então, com o goleiro Josemar. Robsinha, número 2. O Matheus Cambuci é número 3. E o Songalo, capitão, camisa número 4. O Kevin é 6. Abrindo o meio de campo, Ben Hur, que ano passado foi campeão dessa competição com o Santa Cruz. Alan Robinho, que também esteve no Santa Cruz ano passado. Andrei é número 11. Mike, o artilheiro, número 9. E a novidade é o Diego Sarraçol com a número 10 no lugar do Jean Roberto. Esse time que vai a campo orientado pelo Paulo Afonso Coelho. O Leco, tendo na suplência o goleiro Tota, o Yuri, também o Tainan, Michael, Fabrício, Rômulo, o Alex e o Pedrinho. Esse é o time Jaldinegro, de Bagé. E agora a gente vai botar na tela para você o novato, o Monçom. O time da tempestade da Zona Sul de Porto Alegre, que vem a campo com o goleiro Luiz Felipe. Número 1, 2 é o jovem João Vitor. Daí são 3 zagueiros. Lucas Coutinho com a 4. O Jô com a... Ou melhor, Lucas Coutinho com a 3. O Jô com a 4. O Leozão com a número 5. Matheus é novidade lá do lado esquerdo com a número 6. O Carlinhos é novidade no meio com a número 8. O Marlon Bica vem com a número 7. E lá na frente, então, o Zé Carlos pela esquerda. O Vitor Lima vem com a 10, um pouquinho mais adiantado. Olho nele para você que não o conhece. E o Maicon Santana, de 33 anos, o mais experiente do time. Vem com a número 9. O técnico é o Cristian Souza. O mesmo que esteve no Guarani de Bagé, na primeira divisão do futebol gaúcho. O mesmo que esteve também no Veranópolis, na Série A2. Ele tem na suplência o goleiro Davi, Garcia, Carlos Gabriel, Chaves, Vitinho, Igor, Eduardo, Luna e Biel. As duas equipes escaladas. Vamos também com a arbitragem, que será do Rafael Klein, auxiliado pelo Leirson Peng Martins e pela Maíra Moreira. O quarto árbitro é o Alan Ricardo Azevedo da Rosa. Todo mundo escalado, todo mundo apresentado. Equipes já vindo para o gramado. E agora eu aproveito para pedir para Kleber Grabauska. Quem vai se sair melhor? O Centenário ou o Novato? Olha, pela empolgação, o Monção me parece ser o favorito para essa decisão. Mas não há uma mínima vantagem, né? Porque está fazendo o primeiro jogo, digamos, em campo neutro. A gente viu aí a torcida do Bagé comparecendo em pequeno número em Rio Grande. E depois o Monção vai decidir em casa, com a empolgação de uma torcida nova que vai aderindo, né? Que vai se engajando ao novo clube. Então esse fator aí local pode ajudar um pouco o Monção. Em termos de formação de time, o Bagé tem muita gente rodada, muita gente experiente. Mas tem um prejuízo muito grande, né? Que é a ausência do Jean Roberto na partida de hoje, né? Foi expulso, cumpre suspensão, é o pensador, é o organizador do meio campo, é um meia mais avançado, né? Um pifador, vai fazer falta. E do lado do Monção chama a atenção aí o Michael Santana, o artilheiro do time na competição. E a experiência do Marlon Bica, né? Também rodado, formado na base do Internacional, seleção brasileira de base, são jogadores importantes. Eu acho que o Monção, se não perder hoje em Pelotas, tem uma vantagem muito grande para a decisão em casa. Está aí o árbitro aguardando a chegada das equipes, já aproveitando para mandar os abraços que a rapaziada que tem o nosso celular nos manda, que está nos seguindo também pela internet. Aproveite, né? Deixe seu recado na nossa transmissão com a hashtag Série B na TVE. Série B na TVE, a hashtag da tarde de hoje para você participar conosco. Jordan Belo, está lá no estádio, está lá no estádio acompanhando também pelo celular a nossa transmissão. Ele que é o capitão da página Fala Muito, Futebol e Cultura, Gaúcha. Uma baita página para você seguir e conhecer um pouquinho mais do interior do nosso futebol. Também comigo, Setorista. Baita trabalho, Marcelinho, desses dois aí. O Setorista está lá em Novo Hamburgo, acompanhando o jogo do Novo Hamburgo contra o Lajadense pela Copa FGF e está com o celular ligadíssimo, acompanhando também a primeira partida da decisão do campeonato gaúcho da Série B. O Marcelinho. Oi. Não, só para fazer uma menção, o Fala Muito, o perfil do Fala Muito e o Setorista também, uma cobertura incrível do futebol do Rio Grande do Sul, cara. Todo mundo que gosta, que quer entender, quer acompanhar, além de assistir aqui na TVE, na FGF TV, pode seguir esses dois aí que os caras fazem um trabalho muito bonito, muito bacana mesmo. Tá aí o recado do Maiká, esse aí é o jovem Andrei, camisa número 11, esteve na divisão de acesso com o time do Brasil de Farroupilha, ele quer da Zona Sul e agora volta então a vestir a cor preta e amarela, né? preta e amarela, e aí vem o Monson, todo de branco, novato do futebol gaúcho, que tem alguns grandes destaques para você ficar de olho, o Kleber falou do Marlon Bica, né? Marlon Bica inclusive já foi jogador do Bagé, a exemplo do Maicon Santana. Tá aí o Maicon Santana, capitão, cumprimentando o Wilson Galo, os dois mais experientes que estarão em campo nessa tarde. Wilson que desde 2015 tem uma história com o time do Bagé, torcedor lá da Zona Sul, conhece muito bem esse camisa 4, capitão, que volta a botar o time de Bagé entre, pelo menos, na segundo nível, né? Muito, muito ruim para o Bagé estar na última divisão do futebol gaúcho e vem se recuperando graças ao trabalho que está sendo feito pelo Leco. E um detalhe, né, da organização do Monson, tem o comando do, digamos assim, o CEO da equipe, o Lucas Pires, né? Que é o responsável principalmente pela busca de recursos, tem na direção de futebol o da Silva, que foi da base do Inter, depois jogou no Grêmio, tem rodagem aí pelo futebol do interior do Rio Grande do Sul, tem experiência de divisão de acesso e tem o Fernando Brandi fazendo a gerência, né? São pessoas que estavam, esses dois, né? O Fernando Brandi e o da Silva, eles estavam organizando o Marítimo e através do bom trabalho que vinham fazendo no ano passado foram convidados para organizar o Monson. O Monson é um clube que já tem o Sub-17, vai investir no Sub-15, vai investir no Sub-20, vai fazer categoria de base, vai usar toda aquela estrutura do Porto Alegre, né? Da família Assis Moreira, mas vai continuar investindo em contratações. A ideia é continuar subindo, continuar crescendo como clube, não só como clube formador. E Marcelinho, tá jogando a copinha, né? Tá jogando a copinha também. Pode pintar uma Copa do Brasil ano que vem. Iria estrear na última quarta-feira em virtude de um problema com o Novo Horizonte, acabou tendo o jogo cancelado, o Novo Horizonte ainda corre atrás de um recurso para ver se consegue entrar na competição, o Novo Horizonte que acabou perdendo o prazo para inscrever os seus atletas. Olha só, quem já tá comigo aqui na transmissão é o Bruno da Encarnação, também o Fernando Dininho, Rafael Duarte Cardoso, André de Domênico, Wagner Cardoso Ferreira, Gabriel Silva, também o Cássio Kurtz, o Paulo Soares, muita gente já mandando recado pelo YouTube da FGF TV. Sempre lembrando, né? Você também está conosco pela TVE no canal 7.1 da Antena Digital e na internet através do www.tve.com.br. Aquela foto para ficar marcada, você vê que o Wilson Galo não olha para a foto, né? Jogador caro. O jogador caro não olha para a foto, cumprimentando aí o Rafael Klein para fazer aquele sorteio antes de a bola rolar. Um amigo meu que não tirava a foto antes do jogo, ia dizer que isso captava ou roubava a energia. São as superstições do futebol. Eu já não tenho esse problema, porque de onde não há nada, nada de lá sai, né? Então é bem tranquilo, eu tiro foto antes do jogo sem problema algum. Os dois capitães então já se acertaram? Vamos ver para quem vai ser a saída de bola. Esse aí, ó, Vitor Lima, autor do Gol, que abriu o caminho para a decisão do time do Bonson. E a gente já falou, mas não dá para dizer que não existe, né? O gramado poderia ter tido um capricho melhor, né? Um capricho maior para uma final de Série B. Falta até jardinagem ali, né? Olha a torcer em volta do campo. Vamos lá, os dois times vão ter que lutar contra isso, né? A gente já falou no começo da partida que o jogo estava sendo preparado para a Pedra Moura, não conseguiu a liberação do time do Bagé, depois ele foi levado para São Leopoldo, onde o jogo aconteceria no estádio do Aimoré, no Cristo Rei, e na sexta-feira, no apagar das luzes, o pessoal definiu então como o Nicolau Fico, o estádio do jogo este, que está pronto para receber a decisão da Série B do Campeonato Gaúcho, saída de bola pertencendo ao Jaude Negro. Está ali prontinho para tocar na bola o atacante artilheiro Mike. Nesse momento a gente respeita um minuto em homenagem às vítimas da Covid, e você vê o vento como é forte, hein? O vento, inclusive, empurrou a bola aí, ó. Venta muito na zona sul, isso inclusive pode servir de munição para os atacantes, dependendo de onde quiserem chutar. Últimos detalhes, agora sim, autoriza o árbitro, rola a bola, vamos para a decisão do Campeonato Gaúcho da Série B, na TVE e na FGF TV, você com o Marcelinho, com o Kleber também, com o Júnior Maiká, para acompanharmos Monson e Bagé, Bagé e Monson. Primeiro arremesso lateral é para a equipe do Monson. Aí o jovem João Vitor, já vai botar essa bola dentro da área, ela vai viajando, procurando sempre o Maicon Santana, antes dele chega tocando pela linha de fundo, Wilson Galo, primeiro escanteio do jogo, já é da equipe do Monson. O time do Bagé que tem o Robsinho e o Robson, né? E o Robinho, Robsinho e Robinho, vou tentar não se confundir, né? Canto bola, sempre com dois atletas para fazerem a cobrança aqui pelo lado do Monson. Vitor Lima, vai deixar para o Carlos Edgar, levantamento, bola fechada, corta no primeiro poste, ela permanece dentro da área, tem o toque de cabeça. Apenas acompanha por ali o goleiro José Maor, a bola se perde pela linha de fundo. A primeira tentativa aí do zagueirão Lucas Coutinho, vai voltando lá para o campo defensivo. Maica, você já jogou futebol aí no campo do Farroupilha? Não, não tive o prazer. E o pessoal também não teve o prazer de ver o meu futebol nesse belo grafão. Tarde de futebol no Campeonato Gaúcho, ou no futebol gaúcho, né? Tem bola rolando na Copa FGF, tem bola rolando também no Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino. Muitos jogos, tivemos hoje pela manhã também um momento bacana aqui no Rio Grande do Sul, no estádio Beira-Rio, quebrou-se o recorde de público no futebol feminino brasileiro, com 36.330 pessoas, acompanhando o primeiro jogo da decisão entre Internacional e Corinthians, placar de 1 a 1. Vai botar a bola em jogo de novo, João Vitor. Bota aqui no comando de ataque, Maicon Santana, tira de qualquer maneira lá de trás o Wilson. Bola dividida, tem o toque do Marlon Bica. Força por aqui, tenta ficar com ela o Carlos Edgar, o Carlinhos. Tira lá de trás o time do Bagé, tenta sair um pouquinho, respirar com o Kevin. Bola vem na direção do André, antes dele chega o Marlon Bica para botar pela linha de lado. E o Marlon. Marcelo, como é que eu faço? Se eu boto a bola no chão, o gramado atrapalha. O sol é muito irregular. E se eu jogar no alto, o vento incomoda, né? É complicado a situação do jogo. Tá difícil a vida dos dois times. Vem para o ataque o Bagé. Mike. Chegou cortando por ali o Jô. Bola volta de novo para o Bagé. André. É habilidoso. Tentou toque na frente, está esperto o João Vitor. Toma a frente dele. Toca atrás e o Leozão, sem olhar para onde, já dá um bico na bola. Tem novo lateral aqui para a equipe do Bagé. Bem próximo à bandeirinha de escanteio. Cobrança rápida. Procurando sempre o Mike. Usa o corpo, bota a bola para trás. Tira lá de trás o Lucas Coutinho. A bola explode por último no Robinho. Se perde pela linha de fundo. O primeiro tiro de meta. a ser cobrada pelo goleiro Luiz Felipe. Luiz Pires está aqui, dizendo que o Monson vai ser campeão. Também o Cristiano da Rosa Lemos. Pedindo porque o jogo não foi na Pedra Moura. A Pedra Moura passou por uma série de obras, para dar uma melhorada por lá. E ainda não foi liberado pelos bombeiros. E atrás do gol, Luiz Felipe, o pessoal da banda do Monson fazendo a festa. As duas torcidas colocadas na bancada da esquerda. Exato. No fundo, não tem ninguém, porque o pessoal está aqui na social e também lá pelo outro lado. O pessoal do Monson, inclusive nos primeiros jogos, acabou sendo confundido, porque eles compraram alguns equipamentos de percussão da torcida do Grêmio. Então, em alguns jogos, chegou a ser confundido, inclusive, com uma das torcidas organizadas do Tricolor. Sabe que não é fácil achar esse tipo de instrumento, né? Tem uns que são mais comuns, mas tem outros, né? Que o pessoal vai buscar na Argentina. E aí o pessoal acabou confundindo, achando que... Comprou de segunda mão. É. Tá aí, João Vítor. Foi lá no reservado do Bagé. Ali tem Roseta, certo? Ó, resbalou. Vai de novo. Lá vai o camisa 2. Sempre procurando o Maicon Santana. Pegou mal na bola aí. Acabou escorregando da mão do jovem garoto de 20 anos. Pessoal do Bagé deve ter feito uma promessa, né? Meteu um platinado no cabelo pelo acesso. Tá jogando por aqui, Kevin? Cinco minutos. Primeiro tempo de partida. Você acompanhando na TVA e na FGF TV. João Vítor. Com espaço de atento ao cruzamento. Essa bola vai viajando no alto. Tá tranquilo ali o Josemar pra ficar com ela. Fazer firme defesa. Goleiro da equipe do Bagé. Kleber, cinco minutos. Aquilo que a gente viu no começo já vai se confirmando, né? Muita dificuldade no gramado, vento. Tá difícil pras duas equipes. É, a gente viu no primeiro lance, né? A saída de bola do Bagé. A bola passou por baixo do pé do lateral do Bagé. A bola saiu pra fora. Uma dificuldade muito grande de ter controle de jogo. Botar a bola no chão e tentar organizar alguma coisa. Vai valer muito a imposição física, a força de vontade. E às vezes até algum lance de sorte, né? Por enquanto, jogo muito equilibrado. Ninguém conseguindo se impor. O mando é do Bagé. Então esse 0x0 pra mim, em princípio, ajuda e beneficia muito mais o Monson. Pessoal comentando bastante sobre o local do jogo, né? Já que semana passada o Bagé jogou lá em Pelotas, aí em Pelotas, né? Só que no estádio Bento Freitas. O estádio Bento Freitas recebe hoje à tarde a despedida do capitão Leandro Leite. E por isso não estava disponível para o jogo. Dificuldade do Santana recupera a Kevin. Tenta o toque aqui na frente para o André. Dificuldade 2, 3 na marcação, na esperteza tentou o toque para o Kevin. Acabou o campo para ele. Tinha uma dificuldade, né, Marcelinho? A bola está sempre viva. Ela está sempre saracuteando. A gente viu antes ali a descida do João. A ala direita do Monson foi fazer o cruzamento. Ela ainda com o vento abriu ainda mais, né? E agora teve essa boa jogada do André também, né? Deu o passo certo, mas ela ganhou a velocidade e o lateral do Monson. Bota de novo para o campo de ataque João Vitor. Galo. Ela vai sobrar aqui do lado para o Carlos Edgar ou o Carlinhos, como você preferir. Dixar Rassol. É difícil a vida do Kevin. Chegou esperto ali o Carlinhos na dividida. Mais esperto que ele, o Benhur. Ela explode em cima do Marlon Bica. Se perde em um lado. E a reposição é para a equipe João de Negra. Bota a bola em jogo de novo o Kevin. Dificuldade aí do Diego Sarraçol. Time de Bajé que trouxe muita gente do São Paulo, né? São Paulo de Rio Grande disputou a divisão de acesso. O Mike é um deles. Tem de novo o João Vitor. Jogada é sempre a mesma. Sempre procurando o Maicon Santana. Tem sobra batida de longe do poste. Chegou batendo por ali o Vitor Lima. Essa bola beijou a trave. Na primeira grande oportunidade do jogo. Você vai ver, ó. De fora da área. Um schlape nela. Ela foi no cantinho. O goleiro nem viu. Ela tocou a trave. Se salva o Bajé. Primeiro grande lance do jogo foi do Monson, Kleber. É uma jogada simplificada, né? Aquele lance que está sendo contínuo e permanente. Arremesso de lateral para dentro da área. Bem posicionado. O Vitor Lima na entrada da área acertou. Atenção. Vem de novo a equipe do Monson. Bola para dentro da área. Tira de lá. Marlon Bica. Dificuldade afasta de qualquer maneira defensiva. Com rua, Kleber. É. O Vitor Lima bem colocado, né? Com toda dificuldade que é acertar um chute ali. Consigo colocar no cantinho. Para a sorte do Bajé. A bola bateu no lado externo do poste e saiu. Primeira chance. Mas é o que a gente está falando, né? Dificuldade para organizar. Tem que ser mais na simplicidade, na superação. E aí até com alguma dose de sorte. A gente está vendo ali o acabamento da jogada do Vitor Lima. Foi bonito chute, hein, Maica? É. O Vitor é muito bom jogador, né? Já fez um gol decisivo nessa reta final também. Ele ficou de fora no jogo de ida, né? No jogo do Monson. No jogo de ida contra... Me ajuda, Marcelinho. Contra o São Borja, né? E aí na volta entrou. Já fez o... No comecinho do jogo já fez o gol também. Um dos gols do acesso aí do Monson. Jogador muito interessante, né? Muito bom de bola parada também. Importante no escanteio. E é como o Kleber disse, né? É um lance fortuito, né? Parece que... Parece aquele jogo com muita chuva, né? Porque a bola tem que ficar sendo alçada dentro da grande área. E é isso que o Monson vem fazendo. Até nos laterais. Acionando sempre o Maicon Santana. E agora o Vitor Lima quase fez esse golaço. Nove minutos e quarenta. Você está na TVE. Você está louco para passar no Enem? Então venha conosco na TVE de segunda a sexta. Às dezesseis horas e trinta minutos tem o pré-Enem. Para você ficar sabendo tudo o que vai cair nas suas provas. Eu recomendo, viu, Marcelinho? Bom demais. Eu já passei no Enem, fui bolsista. É muito bom. É muito bom não pagar a faculdade todo mês. Eu tive que pagar. E eu sei o quanto foi dolorido. Corre atrás da bola o Kevin. Bota essa bola para o alto Benhur. Não vai sair. Na verdade, quem encostou nessa bola aí foi o... O camisa sete Marlon Bica. Tira lá de trás, de qualquer maneira, Robsinho. Para a corrida aqui do Mike. Ele e o Lucas. Mike levou a melhor. Torre foi para o chão. Arbitragem está tudo certo. Sobra a bola tranquila. E para o goleiro Luiz Felipe. Ai, ai, ai. Olha só. Não sei, hein. O brosso é minhas. Não foi falta. Então eu estou com o Cleber. Bota a bola em jogo de novo. Luiz Felipe. Disputa por aqui do Carlinhos com o Kevin. Levou a melhor o Kevin. Bola sobra no peito do Vitor Lima. Não quer saber de brincadeira o Sarra Sol. Marlon Bica no comando de ataque. Vem Maicon Santana. Saiu do gol. Por ali o goleiro do Bagé para ficar com ela. Vamos ver de novo. Ai que eu acho que pegou agora, hein. Eu vi a mão em cima, né. Eu tenho a mão no ombro do Mike. Acerta que o juiz não deu nada. Segue o baile. Vem Andrei. Kevin. Joga curtinho. Bola no peito do Sarra Sol. Um pouquinho de dificuldade. Bota no chão. Serve de lado. Vem de novo o Robinho. Boa. Bola lá pelo lado direito. Vem chegando o Bagé. Bola cumprida. Cruzamento. Não tem ninguém do Bagé por ali. Vai sobrar de novo para o Leozão. O Leozão não tem brincadeira, né. Para onde aponta ela vai. Canto bola para o Bagé. Escanteio gratuito. E a dificuldade, né. Agora o João foi dominar a bola. E ela ficou viva ali. O Leozão chegou espantando, né. Era um lance tranquilo para o Monçom. Mas a dificuldade do gramado transformou num escanteio para o Bagé. E a gente vê o torcedor, principalmente a torcedora, chegando, né. Muita gente chegando ainda aqui no estádio. Tem cantor bola para o Bagé. Levantamento autorizado. Primeiro poste. Corta de cabeça a marcação. Tem rebote. Ajeitou para a perna esquerda o Kevin. Joga para o alto o vento. Aproveita para dar uma de zagueiro por ali. João Vitor. Essa bola não saiu. Ou saiu sim? Saiu sim. Está confirmando por ali o Rafael Klein. Auxiliado pelo Leirson Peng Martins. Isso aí é o Christian Souza. Vamos lá. Vem o Kevin. Muita gente entrando ainda ali no portão, né. Olha o Mike. E de novo não ganhou nada por ali. Fala direto pela linha de fundo. Apenas tiro de meta. E quem chega é a torcida do Bagé, né. O pessoal de Porto Alegre já chegou. De manhã, né. É uma distância considerável. Até Pelotas. O Bagé é um pouquinho mais perto, né. Dá para atrasar um pouquinho. O churrasco foi feito na boa. Dá mais num domingo próximo do dia da Revolução Farroupilha, né. Dia 20 de setembro. A gente comemora na próxima terça-feira. Então, a cauxada. E como o Bagé cultiva bem as tradições, certamente todo mundo aproveitou para comer um churrasquinho hoje à tarde. Lucas. Olha, está lá na frente. Wilson Galos de cabeça corta. Faz a festa. Está aí o trovão da Zona Sul. A torcida do Monson. Vem para a bola de novo o João Vitor. Monson chegou numa boa trama anteriormente que começou desse jeito. Lançamento para dentro da área. Corta no alto, vem Sarra Sol. Bota no peito, perna à esquerda de novo para o ataque. Não tem ninguém. Jô devolve para um lado. Do outro vem o Kevin. Vamos botar essa bola no chão, Grisada. Robinho. Tenta o toque na frente. Tenta sair lá de trás do time do Bagé. Sarra Sol com um pouquinho mais de espaço. Abre aqui pelo lado esquerdo para a subida do Kevin. Maicon Santana recuado aqui, ó. Marcando o capitão. Fechando espaços. De novo, de novo o Diego. Robinho. Kevin. Chegou esperto ali o João Vitor. Pediu a falta, levou. Está confirmada pela arbitragem. Igor Marciano também acompanhando a nossa transmissão. Felipe Salete. Cristiana Conceição. O Baiano está ligadaço aqui também comigo. A Naray Pereira está lá em Nova York. Sempre acompanhando os jogos do Monson. E está feliz que a Charanga está presente. Olha o chute de longe. Espalma por ali o goleiro do Bagé. Caiu na bola o Josemara. Aproveitou o Matheus. O vento. Olha só. Recebeu o toque. Ajeitou. Experimentou. Lá de longe. Ela quicou. Estava esperto o Josemara para dar um tapa nessa bola. Tem lateral de novo o time do Monson. Matheus. No alto para o Maicon Santana. Essa bola vai sobrando. Corre atrás dela o Carlinhos. E aí o Carlinhos se complicou. O gramado complicou a vida dele. E aí vai voltando o camisa número 8 do Monson. 15 minutos Kleber. Monson mais perigoso até agora. Apesar de todas as dificuldades já mencionadas. Marcelo. A gente está vendo o Monson mais atuante. Ou sabendo tirar proveito da situação do gramado. Tem um chute no poste. Tem esse chute da intermediária do Matheus. Uma enorme dificuldade para a defesa do goleiro Josemara. O Monson mais perto do gol. Sendo mais objetivo. Sendo mais prático diante da dificuldade que é jogar no Nicolau Fico. Sai lá de trás de novo o time do Bagé. Benhur. Abre bola pelo lado direito. Dificuldade. Trabalha o abelhão. Diego Sarra Sol. Abertura do Benhur aqui pelo lado para o Kevin. Ajeita. Bota essa bola no chão. Aciona lá na frente o Andrei. Deixa a Dinha. Bola de novo com o Kevin. A sequência errou o passe. E ela volta de novo de posse do Monson. 17 minutos. Pelo jeito não está com muita pressa o Josemara aí. O Bagé tomou uma atitude também para tentar tirar esse ritmo do Monson. Mas a gente está vendo que o Monson vai ser, mesmo com as dificuldades do gramado, vai se impondo, domina o jogo. Já teve duas chances de abrir o placar. E fisicamente também, né, Kleber? Vai se impondo, né? Correndo mais. Ao meu ver, ganhando as divididas, ganhando as disputas. O Monson, até o momento aí, surge como um favorito para o título. Lançamento de novo. Vai sobrar ali para o Maicon. Antes dele, estava esperto o Galo. Para não dar chance para o azar, bota essa bola para a linha de fundo. Cede o segundo escanteio do jogo para o Monson. Já vem ali para fazer a cobrança o Vitor Lima e também o Carlos Edgar. Conversa do Lucas com o árbitro da partida. Rafael Klein vai vendo se está tudo certo dentro da área. E tem canto, bola para o Monson. Reclamação do Carlinhos é que tem gente muito perto por ali. Vitor Lima já deixou essa bola. E o Leco está bravo da vida ali, ó. Levantamento feito. Segundo poste. Abitragem está marcando o tiro de meta. Vai ficar no solo aí o goleiro do Pelotas. E olha só o Leco, desesperado. No momento da cobrança do escanteio. Eu acho que abrou que é com o time dele, né, Kleber? Eu acho que foi posicionamento. Ele já estava dando um aviso, ninguém estava ouvindo e a gente viu o que aconteceu. Se não fosse o tempo de bola, talvez até o vento que atrapalhou era gol do Monson, né? Porque a defesa toda parada não saiu do chão e o Michael Santana teve a chance de abrir o marcador. É a terceira chance do Monson na partida e talvez essa a mais clara de todas. Dezoito minutos, primeiro tempo de jogo na decisão da Série B do Campeonato Gaúcho. Bagé e Monson já garantiram a vaga na divisão de acesso do ano que vem. Vai ter Baguá, né? Se não tivermos Baguá, ano que vem teremos novamente. O Guarani acabou sendo rebaixado da elite do futebol gaúcho. E o Bagé, então, com esse acesso, se qualifica a ser adversário do índio. No passado, a gente teve a oportunidade de conhecer o clássico Baguá do Centenário. E faz muita falta para a cidade, né? O clássico tem que ter todo ano, sempre que possível. E quanto mais alto nas divisões gaúchas, melhor. Mike. Sarra Sol, errou, passa por ali, deu de graça. Marlon Bica, sem espaço, protege a bola, toma a falta. Falta do Alan, em cima do camisa 7 do Monson. Me chama a atenção, Marcelo Maica, a maneira como o Bagé se comporta deixa o Monson muito à vontade, né? Eu esperava um pouquinho mais de competitividade do time do Bagé. Lógico que tem um outro aspecto aí, porque os times já estão classificados para a divisão de acesso, já garantiram as vagas, mas é decisão. E o Monson está em cara, até por ser a primeira vez que pode faturar um título, né? A gente está tendo uma leitura melhor do que é uma decisão e está se impondo no jogo. Mais de mil pessoas nesse momento acompanhando a nossa transmissão pelo YouTube da FGF TV. Você ligado conosco também na TVE. Sinaliza lá para dentro da área. Vai ter levantamento do Vitor Lima. Perna direita, levantamento, a bola viaja, vai passando por todo mundo. Deu um sustinho no José Mar quando ela quicou por ali, mas ele só acompanhou, né? É quase uma jogada de futebol de areia, né? Essa bola quica e deixa o goleiro vendido. E a bola parada do Monson, ela é bem trabalhada. Nos canteios a gente vê que sempre tem dois na cobrança. Geralmente, né? É uma cobrança fechada em cima do goleiro com muita gente dentro da pequena área. E as faltas de fora da área também, né? Então, se o jogo, por causa do gramado, pede que a bola seja alçada na área do adversário, essa vantagem também fica com o Monson. Carlinhos, jogando mais na parte interna, faz o levantamento lá na frente, procurando a participação do Zé Carlos. Marquinhos, o arbitragem está pegando a falta. Estava escondido no jogo aí o camisa 11. Na primeira participação foi atropelado aí pelo Matheus Cambuci. Fazendo falta o Marquinhos, né? Ao esquerdo também, o jogo do Monson é muito forte pelo lado esquerdo. Hoje está bem concentrado aqui pela direita, com o João Carlos e com o Zé também, que está por ali. Faz sentido, né? Acho que uma boa alternância de lado, de campo, também é legal para o time. Mas o Marquinhos fazendo muita falta, né? Ele é um cara de confiança aí do Christian. Comentou a torcida do Jaude Negro, né? O pessoal está chegando ainda. Para acompanhar, já estamos na metade deste primeiro tempo. E agora quem tem a grande oportunidade de novo é o Monson. Vai ajeitando a bola com um pouquinho mais de carinho por ali o Vitor Lima. Para bater de pé na direita. Também por ali o Carlinhos para bater de pé na esquerda. Preocupado o goleiro Josemar, botou três homens na barreira. Dá uma ajeitadinha de novo nessa bola. Passa o Melzinho por ali o Vitor Lima. Pelo jeito é com ele. Autoriza Rafael Klein. Vitor Lima por baixo. Essa bola explode no Benhur, vai para a linha de fundo. É escanteio. Terceiro escanteio do jogo para o Monson. Bola passou pela barreira. E aí o Benhur estava esperto ali para evitar qualquer perigo. Vem para a bola de novo o Vitor Lima para bater essa bola fechada. Quem sabe aproveitando inclusive o vento. Autorizado. Vem levantamento. Bola fechada. Dá de soco nela o Josemar. Tira o perigo da área. É novo lateral para a equipe do Monson. Permanece no campo de ataque. O time de Porto Alegre. Está aí o Leco. O Leco que tem um acesso na carreira com o Guarani. Em 2006. Ele e o Sabela, né? Bola do João Vitor. No alto cortou o Cambuci. Briga na entrada da área. João Vitor vem ali para a bola dividida com o Kevin. Está tudo isso aí valendo. Maicon Santana. Ajeitou. A bola vem para o Vitor. De qualquer maneira, o Robsinho deu um bico na bola. Olha só a tentativa do Carlinhos. E essa bola estava na mão do Josemar, mas preferiu dar um bico nela o Robsinho. Esse acesso do Leco com o rival, o Guarani de Bagé, coincide com o Inter campeão do mundo. E aí o primeiro jogo da volta dos titulares do Inter é Inter e Guarani de Bagé. E o Sabela que hoje é presidente do Bagé, né? Era o preparador físico na época do Leco. Parceria renovada nesse ano para trazer o Bagé de volta para a divisão de número 2. Levantamento do Carlinhos. Bola fechada de soco de novo o Josemar. Bota para a linha de fundo. Fica reclamando a falta por ali o goleiro do Abelhão. Mas a arbitragem está marcando escanteio. É canto, bola para o Monson. De novo o Carlinhos. Briga ali na área. O Maicon Santana também. O Marlon Bica. O Jô está por ali. Tem muito braço aberto ali. O pessoal está botando as asas para voar, né? No caso do Wilson Galo, é a asa. Está aí brigando ele. Questionando o árbitro, xingando todo mundo. Cambuci também. Tem muita briga ali. Justamente com o que a gente falou, Marcelinho. Bola fechada do Monson. E vem de novo. Carlinhos por baixo. Chegou cortando a marcação. É novo escanteio. Escanteio é sempre em cima do goleiro, né? E muita gente na linha da pequena área. O time do Monson que fez muito gol de cabeça durante toda a competição. Aí a zagueirada tem que se envolver. 25 minutos. Levantamento no primeiro poste agora. Errou tudo por ali o Carlinhos. Bola pegou na rede pelo lado de fora. É apenas tiro de meta que favorece a equipe do Bagé. Está aí o Leco. Parece que não está gostando muito do jogo do Bagé por enquanto. Muito ativo e responsivo o senhor Leco. Olha só a bola no Cambuci. Perigosa com o Maicon Santana. E aí ficou fácil a vida do goleiro da equipe do Bagé. Está reclamando aí. Pessoal do YouTube não desgasta, né? Pessoal do YouTube. É brincadeira, os comentários do YouTube. O pessoal está com tempo, né? Pessoal dizendo que o goleiro do Bagé já está parecido com o Zina do Pânico. Ai, ai, esse cabelinho platinado aí chama a atenção. Por enquanto está indo bem. É o homem que está responsável pelo 0x0 no placar. Fez importante defesa no chute do Matheus. Vem Andrei para brigar com o Lucas. No alto, Marlon Bica. Olha só, vem chegando o Robinho tentando se livrar. O chute do Mike explode na marcação. Essa bola vai sobrar de novo para o Mike. O toque sai do gol por ali o Luiz Felipe. Numa bola confusa que foi de um lado para outro. Estava esperto o goleiro do Monson para ficar com ela. Vem o ouro. Tenta o toque para o Kevin aqui pelo lado esquerdo do time do Bagé tentando largar um pouquinho mais para o campo de ataque. Corta o João. A bola sobrou para o Mike. De primeira, Luiz Felipe tem rebote para o Robinho. Deu sorte. Já estava impedido, camisa 7. Deu sorte, Robinho. Porque essa aqui não podia perder. Olha só. Afastou mal o João. O Mike acertou a passada. Já chutou. Luiz Felipe teve dificuldade. E aí quem teve mais dificuldade ainda foi o Robinho que mandou essa bola na lua. Para a sorte dele já estava impedido, Kleber. É, mas o chute do Mike valeu, né? Pegou muito bem na bola. A dificuldade da falta de grama ali, né? A dificultou a defesa do Luiz Felipe que rebateu para a frente. Mas aí em condição irregular o Robinho não aproveitou a oportunidade. Pela primeira vez chega o Bagé, mas chega com muita força. Lançamento lá na frente. Está tranquilo o goleiro José Mar para sair do gol e ficar com ela. Como a bola fica viva, né? Mais uma vez, segunda vez aí que o Monçom quase consegue, depois do kick da bola, né? Ficar com ela dentro da grande área. E o mesmo lá na frente, né? Do Bagé, o Bagé agora com duas chegadas, teve uma boa intervenção do Zé Carlos. Do Zé Carlos não, perdão. Do Luiz Felipe. Do Luiz Felipe. E agora um chutaço do Mike também, né? Que acabou desviando, mas o Bagé conseguiu responder chegando aos 28. Zé Carlos. Tira o cruzamento, a bola cortada pelo Galo. Briga Marlon Bica. Levou melhor o jogador do Bagé. Evitou a queda, já tocou aqui no Andrei. Tem pressa o time. Do Abelhão. O jovem Andrei. Bota essa bola em jogo de novo. Você vê o Diego está com a 10, mas joga mais recuado que muitos dos meio-campistas do Bagé. O Jean Roberto faz bastante falta no time de preto e amarelo. O Jean também seria importante hoje na bola parada, Marcelinho. Bate muito bem na bola de perna esquerda. O cara já conhecido do futebol gaúcho, né? Participou da campanha do São Gabriel na Série A2 esse ano. Acabou sendo expulso no jogo de ida. Ou melhor, no jogo que definiu aí o acesso do Bagé lá em Pelotas, no Bento Freitas. Acabou sendo expulso numa confusão logo após o gol do Bagé. Aí um choque forte com o Zé Carlos. E a arbitragem confirmou a falta, a falta cometida pelo Alan. Eu me lembro do Jean Roberto no São José, no Pelotas, no São Gabriel, no São Paulo e agora no Bagé. Vai botar a bola em jogo aí o Léo, Léozão. O Jean é o engante, né? Como os argentinos gostam. O clássico, camisa 10, perna esquerda. Léozão é outro homem de confiança do técnico Cristian Souza. Vem de novo para o ataque o Vitor Lima. Não foi na dele o árbitro. Vem de novo o Monson. Briga por Alimai com Santana. Tira de qualquer maneira a defensiva do Bagé. Devolve para o campo de ataque de novo o Monson. O jogo fica feio. Um toque para lá, um toque para cá. Agora quem sabe o Kevin vai ter um tempinho para organizar essa batida de lateral. 31 minutos. Primeiro tempo de partida. Placar fechado aqui no Nicolau. Fico em Pelotas. Semana que vem as duas equipes se encontram novamente. Desta vez em Porto Alegre, na capital gaúcha, no Parque Lamy. Carlinhos. Tirou cruzamento de perna esquerda. Entrada da área. Sobe no alto para cortar o time do Bagé. Tenta encaixar por aqui um contra-ataque. Já não deu em nada. O Robinho forçou. Estava mais esperto com ele. O João Vítor. O João Vítor Maiká, que é garoto de Xerém. É da base do Fluminense. 20 aninhos. É. Muito bom jogador também. Tem futuro. É ele que lança aqui para o comando de ataque. Maik. Tira de novo o Lucas. O campo acaba dificultando as duas equipes de botar essa bola no chão. Ela desaproveita para dar a bola aérea. João Vítor. É, está complicado agora, né? E aí fica cada vez mais feio o jogo, né? Está parecendo um jogo de tênis, né? Vai e volta, vai e volta. Muita dificuldade dos times ali. E o Carlinhos está conversando ali, reclamando, né? Pedindo a bola no chão. Mas realmente fica muito difícil, né? Dominar a bola, sair com ela. Enfim, o gramado prejudica demais as duas equipes. Vem para o campo de ataque o Abelhão. Kevin. Engata uma terceira marcha. Recebe a bola. Trabalha de novo com o Diego. Robinho bota para o alto. Kevin. Jogou para dentro da área, procurando o Mike. O Vento tira essa bola da área sozinho, né? Ela volta de novo para o Bagé. De qualquer maneira, o Alan botou lá pelo lado direito e acabou errando o passe. Tentativa de contra-ataque do Monson. E aí? Vem para o balanço defensivo o Ropsinho. Bota pela linha de lado e o lateral é mais uma vez do Monson. Sexta na TV. De segunda a sexta tem o programa Radar. Você acompanhar. Muita coisa legal e cultural do nosso Rio Grande do Sul. Tenta sair lá de trás o Kevin. Disputa no alto o Andrei, Diego. Mike. João Vitor, de qualquer maneira, bota para o alto de novo. Está quase que um jogo de vôlei sem rede, né, Maiká? Está. Está muito viva a bola. É um bate-rebate danado, né? Muita bola aérea. Os jogadores mais técnicos que a gente vê dos dois times, Vitor Lima, Zé Carlos, o Andrei, jogadores que precisam da bola em velocidade por baixo, não conseguem fazer as jogadas. Levantamento de bola para a área. Maikon Santana disputa por ali, tira lá de trás o Bagé. Briga aqui na frente o Maikon. E aí tem uma questão, né, Marcelinho? Esse esquema de três zagueiros do Monson dá mais uma tranquilidade. O Maik, o centroavante do Bagé, fica preso entre os três ali, né? Então, a bola quica, sempre tem uma segunda bola, sempre tem sobra, né, para o Monson. A gente pode ver que o Bagé tem mais dificuldades defensivas, né? O Monson avança com mais gente pelos lados do campo. E mesmo dessa maneira abrupta aí que a bola vai quicando e vai, né, atropelando as jogadas, tem mais gente lá na frente, tem mais escanteios, teve bola na trave, né? Tem jogadas mais perigosas. Vem para a bola de novo o Kevin. 34, quase 35 minutos dessa primeira etapa, o placar segue zerado. Tenta dar uma resposta aqui o Bagé. Ficou pedindo falta, não ganhou. Na sequência sai errado o Monson. Alan. Alan e Robinho. Dificuldade de domínio do camisa 7 do Bagé. E a coisa fica feia, hein? Carlinhos. Lançamento aqui na frente. Disputa no alto Cambuci. No alto ele é maior que o Vitor Lima. Leva melhor. E aí ganha a lateral de novo o time da Zona Sul. O Cambuci talvez seja maior do que todos em campo, né? Muito alto o zagueiro. Cambuci que esteve no Pelotas. Na divisão de acesso. E aí é o Vitor Lima reclamando de que... Tem que sair, né? Sobrou algo... Tá sangrando. No queixo dele, na boca. E vai receber atendimento aí. Time do Bagé, Maica. Que é centenário e é campeão gaúcho, né? Sim, senhor. 1925. Seis finais de gauchão no currículo sendo campeão em 1925. Time que nasceu da União do 14 de Julho e do Rio Branco. O amarelo era de qual time, o Kleber Grabausco? Certamente de um dos dois. Era do Rio Branco. O Rio Branco que era amarelo. Do Rio Branco, como a gente dizia pra ti, né? O 14 de Julho era preto. E aí se juntaram, criaram o Grêmio Esportivo Bagén. Um dos mais tradicionais do interior gaúcho. Essa combinação é linda, né? Amarelo e preto. As cores mais bonitas que tem em todo mundo, né? Penharol também usa essa cor. O Dortmund. É, o Borussia Dortmund. Tem um time inglês que agora não vou me lembrar, mas também... Wolverhampton. O Wolverhampton. Os Lobos. E no Brasil, o Novo Horizontino também, né, Maica? Infelizmente. Uma lembrança amarga e recente. É, o Grêmio acabou perdendo na última sexta-feira para o Grêmio Novo Horizontino. Cruzeiro ontem venceu, praticamente garantiu seu acesso para a Série A. A gente vai falando sobre futebol no Brasil, no mundo. E dando o devido valor ao futebol gaúcho. Vem pra bola, João Vítor. Arremesso pra dentro da área, procurando de novo o Maicon Santana. Quarta marcação. Rebote pro Leozão. De cabeça o Cambuci. Tentou o toque pro Kevin, não se entendeu por ali, e deu o lateral de graça. Faltou comunicação agora, né? E o Cambuci reclamou com o goleirão também, com o Josimar. Podia ter avisado, tava sozinho. A bola era do goleiro. Rafael Klein. Tá dizendo que a bola... Acho que a bola tá murcha, né? Vai pedir pra trocar. Olha, deve tá, porque o que teve de bico pra cima nesse primeiro tempo... Até ela ficou... Ficou dolorida. Pediu pra ser trocada. Vai lá, João Vítor. Na jogada tradicional. Pra botar a bola... Com as mãos pra dentro da área. No alto. Cortou a marcação. Tem rebote por ali do Zé Carlos. Vai atrás dela o Margo Lombica. Bola pro alto. E aí vai ficar tranquilo pro goleiro. Josemar abraçar, agasalhar e ficar com ela. 38 minutos. O Monson apresentou algumas de suas armas no começo do jogo, até os 20 minutos. Mas agora não preocupa mais o goleiro, Cleber. É, já teve um momento mais agudo do Monson, né? Com duas oportunidades bem vivas pra marcar. Teve aquela bola parada na conversa. Antes, eu descantei pela direita, que o Maicon Santana não conseguiu acertar. Errou o tempo de bola, prejudicado pelo vento. O Bagé deu uma estocada naquele bom chute do Maicon de fora da área, que o Luiz Felipe bateu roupa. Mas o Bagé deu um equilibrado porque conseguiu sair um pouquinho do campo de defesa, né? Jogou um pouquinho mais na intermediária. Mas o Monson, no geral, ele fecha, tá fechando esse primeiro tempo com um futebol superior. Falta, né, acabamento, falta qualidade. O gramado não permite um jogo de maior qualidade técnica. Mas acho que o Monson, ele tá melhor porque ele conseguiu se adaptar melhor às dificuldades do jogo. Tanto do gramado quanto ao vento. Aí o pessoal trocando a bola de novo. Possivelmente o representante já deu uma calibrada. Deixou a bola em dia. E agora já vai se apresentando ali o Carlinhos. Tá aí o Andrei, tá brabo o Andrei, hein? Tá conversando ali com o João Vitor. Tá levando de boas, por enquanto, o árbitro da partida. Nenhum cartão amarelo apresentado, poucas faltas. Apesar da dificuldade dos dois times de conseguir manter essa bola no chão. Tá com toda a pinta que vai ser o Carlinhos. Autorizado, perna esquerda de longe. Linha de fundo, tiro de meta. Foi bem demais o Carlinhos. Olha só, essa bola foi caindo. Tava por ali acompanhando de perto o Josemar. Mas uma boa chance criada pelo Monson, Kleber. É uma bola difícil de acertar com o vento, né? Mas foi bem calibrado o chute do Carlinhos. O Josemar correu o perigo ali. Fez golpe de vista, né? Mas é mais uma chance do Monson. Quatro conclusões perigosas do Monson contra o Madubagé nesse primeiro tempo. Quarenta minutos é reta final de partida nesse primeiro tempo. O placar segue fechado aqui no Nicolau Fico. João Vitor vai para o campo de ataque, tenta o levantamento. Sai do gol. De novo o Josemar ali, a bola é dele, não tem para ninguém. Pressa. Deu de graça de novo aqui para o João Vitor. E o João Vitor vai dar um balão de novo lá para dentro da área. E aí não dá em nada mais uma jogada. Está aí de novo o chute do Carlinhos. A favor do vento, né? A bola embalou e ele bate bem na bola. É um jogador muito técnico de perna esquerda. O Carlinhos é muito habilidoso também. Esse aí é o Robinho. Pessoal de Bagé. Olha só. Pessoal de Bagé falando que o Pedra Moro está ficando muito legal, hein? As reformas que estão sendo feitas lá estão deixando o estádio bem bacana. Certamente ano que vem o Bagé vai ter grande público presente por lá, né? Tem uma conversa ali. É com o Leco, né? O Rafael e o Leco. Está aí, tudo certo, orientado. Já conversei com o senhor. Agora eu vou lapitar e o senhor vai comandar o seu time. Acho que foi isso que ele falou, né, Maica? Pelo que eu li na leitura labial, foi. Então tá. Então estamos dois muito bem nesse quesito. Lançamento para o alto. Briga de novo. Marlon Bica. Santana. Olha só o Cambuci chegou forte. A arbitragem não deu a falta. A bola vai sobrar para o Robinho. Dificuldade por ali. Tira de qualquer maneira. Rasga o Robcinho. Essa bola vai sair aqui no meio de campo. Mas agora o pessoal do Monsonco vai reclamar, viu? Que foi falta. É o Cambuci. Botou o Pela no alto. Em cima do Carlinhos. Carlinhos reclamam aí, ó. E é jogo que segue. Tira lá de trás o Ilson Galo. Bota pela linha de lado. Quarenta e dois. A gente vai até os quarenta e cinco. E aguarda a sinalização do Alan Ricardo da Rosa. Está sem bola por ali o João Vítor. Agora chegou para ele. Vai lá dentro do reservado mais uma vez. Sinaliza para o Maicon Santana e joga a bola lá para dentro. No alto o Cambuci leva a melhor. Bota de novo para o lado. É melhor alguém encostar e fazer esse cruzamento. Pois é. Todas as vezes não vai adiantar. Eu vi o Carlinhos se movimentando, pedindo bola. Mas o João Vítor prefere botar essa bola lá dentro de novo. Olha o passo que tem ali na frente. Vai lá o João Vítor. Para o Maicon Santana. Bola bate no banho, tira lá de trás de qualquer maneira. Ilson Galo e permanece o time do Monson aqui. De lateral em lateral vai ganhando algumas jardinhas. É, essa última aí foi lá no Café Aquários. Essa não volta mais. Está aí o João Vítor se posicionando. Dando uma olhadinha para o Maicon Santana e agora sim. Lá no alto procurando o camisa 9. Tirou de qualquer maneira o Benhur. Tem sobra. Vítor Lima bota para o alto de novo. Chega cortando de qualquer maneira a Sarra Sol. E aí o jogo está parado. Ficou a falta em cima do camisa 10 do Bagé. E foi, né? O Vítor chegou um pouquinho atrasado. O risco ali até o Vítor de fazer uma falta mais dura. O Leco subsidiou a reclamação, viu? É, agora está indo para o auxiliar, né? O auxiliar vai reclamar com o árbitro. Com o árbitro o Leirson Peng Martins. Tomando um bafo na nuca. E a gente está na última volta do ponteiro nessa primeira etapa. Tenta ajeitar para ali o Maicon. A bola vai voltar de novo para o Rapsinho. Dificuldade ali na intermediária. A bola vai sobrar para o Bagé. Ia sobrar. Acabou ficando com o Monson João Vítor. Lateral para o Monson. Apenas um minutinho. Está bom? De bom tamanho, Kleber? A gente estava destacando que poucas faltas, pouca discussão. Teve ali uma paradinha só para dar um leve xixi no Leco. É um jogo tranquilo. Não tem aquela cara de decisão de segundo ano. Os times estão bem felizes, bem satisfeitos com as vagas garantidas. Talvez a intensidade suba um pouquinho no segundo tempo. Lançamento para o Cambuci tirar de cabeça. E aí o Leozão esperto. Pegou a bola. Mas não há tempo de impedir o escanteio. Sétimo escanteio do jogo para o Monson. Vamos até os 46. Provavelmente o último lance desse primeiro tempo. Vai se ajeitando por ali a dupla de batedores. Tanto o Carlinhos quanto o Vitor Lima. Essa bola desse lado normalmente é mais para o Vitor Lima. E a gente nota que já está pegando um frio aí em Pelotas. Capital Gaúcha com 25 graus nessa tarde de domingo. Mas em Pelotas já está esfriando. Vem para a bola Carlinhos. Levantamento. Bola fechada no segundo poste. O toque de cabeça do Jô. Direto pela linha de fundo. Bola se perde. E o Rafael Klein apita pela última vez. Final de primeiro tempo. Zero para o Bagén. Zero para o Monson. Um jogo onde as duas equipes enfrentam uma a outra. Enfrentam também o Vento e o Gramado. E por enquanto ninguém conseguiu chegar na rede. Zero a zero no Campeonato Gaúcho Feminino de Futebol. A bola está rolando nessa tarde. Tem Juventude e Oriente. O Juventude vai vencendo pelo placar de 5 a 0. Ou melhor, Juventude e Elite. E tem também Flamengo e Oriente. O Flamengo e das meninas de São Pedro vão vencendo pelo placar de 2 a 0. Lebra Grabauska. Júnior Maiká. Intervalo de jogo. Leco vai indo aí para o vestiário. Conversando com o Cambuci. Pelo jeito ele pede um pouquinho mais de velocidade no time. E eu quero saber de vocês. O que o Leco e o Christian vão ter que falar com seus jogadores nesse intervalo? O que eles analisaram também nesse primeiro tempo? É tudo com vocês. E Maiká, acho que o Leco vai ter bem mais trabalho que o Christian de Souza. Vai ter muita coisa para ajustar. Porque o jogo do Bagé não aconteceu. A gente estava, pelo menos eu, estou prevendo o Monson mais à vontade no jogo de volta, jogando em casa, do que o Bagé. Então a oportunidade do Bagé é vencer essa primeira partida para depois jogar contra o empate. Jogar pelo empate. E aí a gente está vendo o Monson mais adaptado às dificuldades do jogo. É um jogo que tem esse prejuízo pela condição, pela péssima condição do gramado. O Nicolau Fico dificulta demais. E com essa frente fria, com essa chuva que está chegando lá da Zona Sul, o vento também atrapalha. O Monson teve quatro conclusões, duas chances muito claras para abrir o marcador. Enquanto que o Bagé chegou numa oportunidade fortuita. Naquele chute do Maik de fora da área. O Luiz Felipe se atrapalhou, rebateu para frente. E o atacante, o Robinho, chegou no rebote em impedimento. O Monson está melhor no jogo. Está mais redondinho. É um jogo muito difícil de ser jogado. Mas por esse intervalo, acho que a conversa mais pesada vai ser por parte do Bagé, por parte do Leco. Eu concordo contigo, Kleber. Acho também que tem uma dificuldade. O vento, a gente vê que a bola longa está sendo muito utilizada por conta da situação difícil do gramado. E o vento ajudou o Monson, apesar de eu considerar que o Monson é uma melhor equipe. E acho que todo mundo concorda que fez um melhor primeiro tempo. Teve mais perto do gol. Mas ainda, com todos esses fatores, ainda a bola longa, né? Que o Monson também utilizou por conta desse primeiro tempo difícil de gramado, né? Acabou sendo facilitada pelo vento. A bola do Monson era alçada para a grande área do Bagé. E ela sempre viva, né? Os chutes de fora da área também ganharam velocidade. Teve aquela cobrança do Carlinhos, que a gente viu que parece chute na altitude, né? Ele ganha mais velocidade. O vento empurra a bola e quase acabou fazendo um golaço o meio campista do Monson. Mas é um primeiro tempo onde, ao meu ver, assim, pelo esquema tático que o Monson usa, né? Os três zagueiros que o Cristian adora trabalhar. Tem muita jogada pelos lados do campo. Fica o Maicon Santana à frente, né? Acompanhado do Zé Carlos e do Vitor Lima. E essa bola, sempre com superioridade numérica, né? Pelos lados do campo. O Monson não é um time que usa muito a região central. Ele abre mão desse jogador articulador. Esses dois jogadores de ataque que ficam ao redor do Maicon Santana, né? O Zé e o Vitor. Quando a bola está de um lado, eles fecham para o outro. Então, existe um ensaio muito bem feito ali do Monson. Do Bagé, a gente praticamente não conseguiu ver nada, né? A gente viu o Maicon brigando com outros três zagueiros do Monson. A gente viu o Andrei, pelo lado esquerdo, funcionando melhor, tentando fazer uma ou outra jogada. Mas são jogadores que precisam, né? Assim como os atacantes do Monson também, são jogadores que precisam dessa bola por baixo. E o gramado não apresenta condições de jogo, infelizmente. E escolha infeliz, né? É, foi muito ruim. A escolha prejudica o espetáculo, né? Que tem toda a final. Os dois clubes que conseguiram acesso, enfim. Mas também, eu acho que não foi uma escolha muito boa do Bagé. Porque deixar para decidir o jogo da volta no campo adversário é menos garantido, né? Eu acho que o Bagé deveria ter forçado mais esse fator local, né? Ter sido mais próximo possível da sua torcida com condições de jogo. A bola aérea do Bagé foi prejudicada nesse primeiro tempo pela imposição física do Monson. O Monson empurra o Bagé para o campo de defesa. E o vento, né? O vento contra também. Vamos ver como é que o Bagé se sai agora no segundo tempo com o vento a seu favor. Porque nessa opção de jogar pela bola longa e a superioridade numérica pelo esquema que o Monson adota, né? Ele tem três zagueiros protegendo a sua defesa. Então o Mike está sempre na briga contra três zagueiros. Muito difícil, né? Os dois jogadores de lado de campo são pegos pelos alas. Então ficou realmente muito complicado, né? Muita gente do Monson nos setores, tanto na defesa quanto no ataque. O vento a seu favor. É um time mais técnico. Isso também a gente tem que reconhecer, né? Que são jogadores que têm mais qualidade técnica. Carlinhos, Zé Carlos, Vitor. O próprio Marlon Bica também é bom de saída de bola. Então, ao meu ver, eu acho que até saiu barato um pouco nesse primeiro tempo, viu, Kleber? Eu acho que o Bagé correu o risco até de sair perdendo, infelizmente. É, a respeito do Bagé. Estava pensando assim, o Jean Roberto está fazendo falta. Eu acho muito difícil, né? Para levantar a bola, né? Para ter uma bola parada, ter um passe mais qualificado. Mas para fazer jogar, eu acho que o Monson está sendo muito mais prático, né? No entendimento de como se joga ali. Tem um condicionamento físico muito bom. E o esquema de três zagueiros funciona muito bem. O Mike quase não toca na bola, né? É um jogador isolado entre três zagueiros do Monson. A melhor chance do Bagé é um chute do Mike de muito longe, né? É, de fora da área, né? Que contou ali com a batida no solo, atrapalhando o Luiz Felipe. Mas o Bagé, ele não consegue chegar com os laterais. Não consegue avançar o bloco para jogar no campo do Monson. E o Monson tem uma distribuição melhor no jogo. O Monson tem segurança lá atrás. Tem imposição na defesa, com três homens vigiando o Mike. O Mike tem um bom domínio de meio campo, onde prepondera a movimentação e a imposição. E também a experiência do Marlon Bica, que vai dominando o setor, tem a qualidade do João Vitor. E se de um lado o Monson tem uma participação muito boa do João Vitor fazendo corredor do lado direito, lá do lado esquerdo, para mim tem uma decepção nesse time do Monson, porque se fala muito bem do Zé Carlos, que é uma das promessas da equipe. Mas o Zé Carlos não está aparecendo no jogo, né? Não está sabendo ter um bom posicionamento para aproveitar uma sobra de bola, uma escorada do Michael Santana, né? Então, o Zé Carlos, para mim, é um jogador que está desaparecido, está esquecido lá na esquerda. E o Monson ataca preferencialmente pelo lado direito, onde as coisas acontecem de uma maneira mais rápida e eficaz com o João Vitor. É, o Zé fez uma grande partida no jogo de ida, né? Contra o São Borja, que ele não teve a parceria... Foi uma opção mais defensiva do técnico, né? O Vitor ficou no banco. Mas já no jogo seguinte... Nesses dois jogos, inclusive, contra o São Borja, teve uma participação... Ele é um cara de muita intensidade, de muita marcação ali, né? Mas eu acho que a situação dele, Kleber, é parecida com a do Vitor, com a do Andrei, do Robinho. São jogadores de bola espetada, né? De drible, de um contra um, que não conseguem ficar com a bola. E como essa bola está vindo sempre por cima, são jogadores mais baixos... Para o pessoal de ataque do Monson ali, por exemplo, para enfrentar o Cambuci, é muito complicado, né? O Cambuci teve um pulo ali que ele quase parecia... O campeonato tinha enterrado a NB, ele quase pulou por cima do Vitor Lima, né? Está só o Maicon ali, conseguindo fazer alguma coisa. E aí ficou um jogo meio de futebol americano, assim. O Monson foi ganhando jardas, né? Ele bate um lateral, a zaga do Bagé corta e ele avança mais um pouco. Aí vem um outro lateral na área, né? Cobrado pelo João ali. E aí vira um escanteio. E aí sim, vira uma chance mais perigosa. E até nisso ficou ruim para o Bagé essa escolha. Porque o Monson tem uma bola parada muito forte. Seja cobrança de falta, seja escanteio. Ele tem duas, três opções de jogadores para cobrança. Tem jogadas trabalhadas também pelo Cristian Souza. É um time que executa muito bem. A gente viu muita briga dentro da grande área do Bagé nos escanteios. E é justamente por isso que o Monson bate esse escanteio ou no segundo pau ou muito fechado em cima do goleiro. E congestiona a pequena área até para atrapalhar a saída do goleiro. Então essa opção pela bola aérea também não foi boa para o Bagé. Porque está sobrecarregando sua zaga. Tem um detalhe, né? A gente está vendo os destaques da partida pelo lado do Monson. Mas tem três jogadores do Bagé que estão trabalhando bastante. O goleiro José Mar, que tem a dificuldade de toda hora a bola estar na sua área. E os dois zagueiros, né? O Wilson Galo e o Matheus Cambuci. O Matheus Cambuci ganhando muito no jogo aéreo. E o Wilson Galo se impondo ali, dando bico, né? Jogando com seriedade. Porque o Monson está em cima do Bagé. E esses três jogadores são destaques na equipe do Bagé. E isso mostra exatamente o domínio do Monson no jogo. O Monson tem as melhores oportunidades. O Monson se distribui melhor. Ocupa o campo de ataque. E o Bagé com muita dificuldade. Primeiro, para vencer a disputa no individual. E acho que o Galo e o Matheus têm esse destaque. Estão se impondo ali, inclusive fisicamente, para evitar o pior. Em um desgaste maior do jogo defensivo. Mas do meio para frente, falta muita coisa para o Bagé. Falta organização, falta distribuição. O Monson muito à vontade. E para mim, mesmo que eu prevesse ali um leve favoritismo do Monson por decidir em casa. Eu esperava um Bagé mais competitivo. Um Bagé mais guerreiro. Fazendo jus à tradição do futebol da fronteira. Que é um futebol aguerrido, de competitividade, de marcação. E me chama a atenção, até de uma maneira um pouco frouxa. Essa marcação do Bagé que não se impõe. Que dá espaço para o Monson. E o Monson, apesar da dificuldade do gramado, está conseguindo achar brechas para atacar. O Bagé também tem que... Lógico que o ideal é consertar o time para buscar a vitória. Mas antes de buscar a vitória, antes de sair, tem que ajustar a marcação. É, eu acho que para esse segundo tempo, se eu fosse o Leco, eu avançaria o time, né? Não tanto para jogar de forma ofensiva, mas para impedir que essa bola do Monson saia com qualidade. São três zagueiros, mais o Marlon Bica fazendo a saída. Então está muito tranquilo. Acho que tu matou a charada, Clebinho. É muito tranquilo a saída de bola do Monson até chegar a opção de levantar essa bola na área, né? Que aí realmente chega um momento do jogo ali onde os dois times acabam levantando a bola na área porque eles tentam construir a jogada e não conseguem, né? A bola fica viva, quicando, enfim. Mas é muito tranquilo para o Monson jogar, né? E como é um time que joga com três zagueiros, libera, né? Quando ataca vira um 3-4-3, digamos assim. Então ficam só os três zagueiros no campo de defesa e sete, né? Jogadores forçando na intermediária de ataque para frente. Então fica realmente muito complicado para o Bagé. Quando ele consegue cortar essa bola ou dominar ela, geralmente vem um chutão na direção do Andrei aqui na esquerda ou para o Mike que está protegido pelos três zagueiros, né? Já tem a recomposição de um dos alas, né? O Marlon Bica fica um pouquinho mais, então já está mais próximo para fazer a recomposição também. E esse é o segredo do Monson, né? É superioridade numérica, muitos jogadores nos setores. Hoje muito mais pelo lado direito, sente muita falta do Marquinhos, mas o Marquinhos também acho que fez essa reta final no sacrifício, né? Por causa do joelho, é um jogador muito bom, ala esquerda também, que participou com o Christian da campanha do Veranópolis na Série A2. Está fazendo falta sim, mas o lado direito funcionando bem. Então tem muita gente do Monson bem distribuída dentro de campo. Isso tudo atrapalha o Bagé. Eu concordo contigo, acho que o Bagé esperou muito o Monson, né? E acho que se o Leco avançar um pouquinho mais, transformar esse confronto que está acontecendo na sua defesa mais para o meio, mais para a frente do campo, pode melhorar um pouquinho a situação. Acho que a condição do gramado vai continuar prejudicando e a bola para o baixo vai ser difícil de nascer, acontecer alguma jogada assim, vai ter que ser por cima mesmo. Mas isso não quer dizer que tu vai ficar esperando lá atrás, né? Em algum momento o adversário precisa ser incomodado. Eu acho que o Bagé precisa dar um jeito de tirar um pouco o Monson do time, o time do Monson, né? Do campo de ataque. É, tem duas providências, né? Primeiro, povoar melhor o meio campo, não deixar que o Monson se projete por ali, né? Que consiga trabalhar ou ter uma saída melhor. E depois tem uma alternativa de ataque, que não seja única e exclusivamente a briga no corpo a corpo do Mike com os zagueiros do Monson. Seria interessante até o Leco providencial, um jogador mais avançado, que se aproximasse do Mike para ter a sobra, né? Ou conseguisse ter um pouquinho mais de retenção no campo de ataque. Porque se for assim, né, Kleber, ele não precisa nem do Robinho e do Andrei, né? Ele pode colocar dois centroavantes lá, já que ele encara um time com três zagueiros. É, e são dois jogadores que jogam muito abertos, né? Muito longe da disputa de bola com o Mike, né? É, ele precisa desses jogadores para fechar as alas, né? Só que ele está com três no meio, o Sarasol está ficando junto com os dois volantes. Então, podia de repente tirar algum jogador ali do centro, né? E colocar mais um centroavante, já que ele vai optar pela bola aérea. E também para tentar emparelhar um pouco, né? Forçar a defesa do Monson, como a gente disse, está tranquilo com esses três zagueiros. Equipes prontas para adentrarem no gramado nesse segundo tempo. Eu vou aproveitando para deixar os abraços para o pessoal que nos acompanha. O Homero Madeira da Silva está lá acompanhando o seu Bagé. Ele que está com saudade do Abelhão, está com saudade da cidade de Bagé, mas está acompanhando pela TV, na transmissão em conjunto, pela FGF TV. Você acompanhando no YouTube da FGF TV e acompanhando também no Facebook da Federação Gaúcha de Futebol. Deixa eu pegar os recados aqui da Federação Gaúcha. O Rafael Duarte está comigo. O Jefferson Amorim, também o Juliano Halber, Paulo Roberto Rodrigues e Luiz Fernando Silva. São alguns dos muitos torcedores ligados na nossa transmissão. Está aí voltando para o segundo tempo a equipe do Monson. Não me parece ter nenhuma modificação. Estou dando uma olhadinha ali no Bagé também. Muita gente de cabelo platinado e a gente acaba confundindo. Mas parece-me que também a equipe do Bagé vem com o mesmo time para a segunda etapa. Está certo os dois técnicos em fazerem isso, Cleber? Tem um sinal de troca ali no Bagé. Não sei o que aconteceu. Se foi no aquecimento ali, acho que vai ter que providenciar uma troca que não estava no script para o Bagé nesse início do segundo tempo. Talvez isso atrase um pouquinho mais o começo do segundo tempo. E pelo que eu consegui trocar de ideia com o pessoal que está acompanhando o Monson lá, o Christian vem com um time mais ofensivo para esse segundo tempo. Vem para o abafo. É o encontro de treinadores, Leocir da lastra. E Leocir? Christian Souza e Leco. Alguma experiência se a gente juntasse esses três aí? O que é isso? O Maiká? É o Ciro da lastra, né? Um dos grandes técnicos do futebol gaúcho. Técnico do Inter de Santa Maria. Também foi técnico do Glória de Vacaria. Grandes passagens aí pelo futebol do interior gaúcho. Vai vir o camisa número 15 que é o Yuri. está aí fazendo aquecimento o Yuri. Vamos confirmar quem sai. Yuri que é zagueiro. Vai sair o Galo. Vai sair o Galo para a entrada do Yuri. Mudança parece por lesão, né? Maiká? Foi no aquecimento que o Clebinho matou, né? Foi no aquecimento mesmo. O Galo estava em campo, voltou para o segundo tempo. O Yuri o Guinho, então, é a novidade desse segundo tempo do lado do Abelhão. Yuri que tem 19 anos, é um dos jovens de Bagé. Um molecão, né? Olha ele até de aparelho nos dentes. 19 anos. Vai encarar uma final já. Bagé não tem, né? Bagé tem que criar jogador, pessoal. Ou veste a camiseta vermelha e branca ou veste a camiseta amarela e preta, mas o certo é que cria muito jogador a cidade de Bagé. Tudo pronto para a bola rolar nesse segundo tempo. Autoriza Rafael Klein. Está valendo nesse segundo tempo. Você conferindo Bagé e Monçom. É final da Série B do Campeonato Gaúcho. As duas equipes já estão na Série A2 de 2023, mas agora a briga é pelo título. O pessoal do Monçom estava me procurando essa semana para tirar uma dúvida se existiu no futebol gaúcho nas divisões de acesso algum time com esse retrospecto na primeira temporada já conseguiu o acesso. E numa pesquisa que eu fiz encontrei o 15 de Campo Bom. No primeiro ano de profissional o 15 de Campo Bom garantiu acesso da terceira para a segunda divisão. E o da Silva estava contando de uma passagem dele pelo Maral. Acho que 2002 se eu não me engano era um campeonato que classificavam três equipes para a segunda divisão para a divisão de acesso e o Maral no primeiro ano de existência garantiu a terceira colocação e subiu. O Maral que esse ano inclusive esteve na disputa da competição e acabou ficando lá na primeira parte. vai botar a bola em jogo o Luiz Felipe goleiro da equipe do Monçom. Kleber é a nossa enciclopédia né? Procure nas bibliotecas do Brasil e do mundo que tem muita história do Rio Grande do Sul escrita por ele e também por Júnior Maiká. Achei que não ia vir o meu quinhão. Ah, para Maiká eu estou ligado em tudo. Mas o grande livro do Kleber é com o outro cara. É. Eu acho que tem o Kleber tem muitas obras leitadas. O Gustavo Manhagos cem vezes Gauchão o Manhagos é um cara que ajuda muito para fazer um livro. Vem o time do Monçom. Tentativa de chute de fora da área do Matheus. Já tem que fazer uma nova edição né? Já tem que dar uma renovada nos cem anos de Gauchão botar os cento e dez. Lateral para a equipe do Bagé. Está aí se apresentando o Allan veio para a lateral. Veio para a lateral nesse segundo tempo o Ropsinho vamos ver onde ele está se posicionando. Tentativa de domínio do Vitor Lima acabou tendo dificuldades deu o lateral de graça para o time do Bagé. Está lá para o meio estou vendo camisa dois o Ropsinho já jogando mais pelo meio. mudança mudança do Leco uma mudança posicional nesse princípio de segundo tempo bota a bola para o alto de novo o Allan corta por ali o Jô corre atrás da bola o Vitor e o torcedor acabou deixando o braço um pouquinho mais à frente já foi retirado e aí está tranquilo para você ver com todas as imagens a bola dentro da área do Monson Mike vai sobrar para o Allan de qualquer maneira ele despacha lá para dentro da área chega cortando a marcação Bagé adiantando um pouquinho mais suas linhas nesse princípio de segundo tempo fica reclamando por ali o jogador do Monson mas o árbitro está apenas sinalizando o tiro de meta você está na TV canais 7.1 da sua antena digital estamos também na TV ponto com ponto BR e aqui na TV de segunda sábado você acompanha o TV esportes para você ficar bem informado no horário do meio dia Bagé agora joga a favor do vento e essa é uma das preocupações do Monson e o Bagé já vem com uma postura mais avançada tira o time lá de trás tentando uma reação em relação ao que aconteceu no primeiro tempo agora com a dificuldade do Monson é tirar a bola dali foi o que o Bagé encarou nesse primeiro tempo dá o chutão faz o lançamento contra o vento é mais complicado chega no alto cortando o Lucas difícil a vida do Benhur está complicada e concorrida acabou dando de graça o lateral para o Monson o pessoal mandou fotos lá do estádio o pessoal que está no estádio de cima parece que está um pouquinho melhor o gramado mas quem está ali acompanhando de baixo você que está acompanhando no vídeo também está vendo essas dificuldades que estão sendo enfrentadas pelos jogadores dos dois times corre atrás da bola para ali o Carlinhos sai desesperado do gol o Josemar antes dele chega cortando o Cambuci vai voltando lá para dentro da área o Grandalhão camisa número 3 do Bagé lateral para o Matheus levantamento feito no alto briga por ali mais uma vez Carlinhos de qualquer maneira tira lá de trás o Robsinho o João Vitor tentou chegar ainda nela não conseguiu e aí o Rafael Klein vai lá conversar mais uma vez com o goleiro pediu para dar uma baixadinha lá naquela naquela toalha e bola em jogo de novo o jovem garoto Yuri corta no alto ela volta aqui para o Vitor jogo brigado entre as duas equipes vale a taça vale a taça Guilherme Silva Dias o trem torcedor popular dessas arquibancadas aqui de Pelotas de novo o Matheus na jogada típica do Monson bola para dentro da área Yuri corta no alto disputa o Alan vai para o solo pede a falta e a arbitragem confirma jogo parado mais uma vez seis minutos desse segundo tempo mudou alguma coisa no teu no teu no teu comentário Maiká olha Marcelinho comentou mudou no comentário que está um pouquinho mais equilibrado o Bagé conseguiu pelo menos nesses primeiros minutos ficar um pouco mais à frente não é aquele domínio que a gente estava vendo no primeiro tempo do Monson agora a dinâmica do jogo Cléber continua a mesma bola para cima lateral cobrado direto na grande área não tem muito o que fazer e aquilo que a gente estava falando no início do jogo o João Vitor toda hora simplificando batendo lateral direto para a área talvez a gente veja agora por parte do Bagé que está avançando um pouquinho está tentando ter um pouco de iniciativa no segundo tempo e tem o vento a seu favor a dificuldade vai ser a mesma do primeiro tempo mas eu vi no primeiro tempo por exemplo o Monson com um pouquinho mais de imposição um pouquinho mais acertado fisicamente talvez isso também possa fazer diferença em favor do Monson no segundo tempo vem para o ataque o time de Porto Alegre vacilou por ali o Andrei e recuperou o Zé Carlos na sequência tentou o driplo ali o Zé Carlos Diego Sarraçol já ficou com ela o Cristian inverteu o Zé Carlos e o Vitor e aqui uma pegada forte do Diego Sarraçol em cima do João Vitor e aquela na Sambica isso aí foi o famoso abalroamento é aquela que dói olha só uma peixada um andou e o outro não andou quando se não abriu e aí pegou só no cantinho da perna do camisa 10 mais próximo da coluna do camisa 2 e está todo mundo em dia e o torcedor do Monson grita alto faz a sua festa faz a sua parte eu quero ser solidário a quem foi a pelota só de camiseta o pessoal não olhou para a visão do tempo né 8 minutos nesse segundo tempo tem levantamento lá para dentro da área sobe no alto para a disputa por ali o Maicon Santana está esperto o Josemar para ficar com ela já descarrega para o campo de ataque bola muito forte na direção do Mike e aí vai sair do gol para jogar com os pés o goleiro Luiz Felipe o movimento do Luiz Felipe mostra que o Monson me parece bastante satisfeito com o resultado o Kleber e aí até para tirar quebrar um pouco o ritmo do Bagé que tenta se soltar tenta chegar no ataque então vai gastando um pouquinho o tempo para esfriar o Bagé que vem com uma postura um pouquinho diferente em relação ao primeiro tempo vem tentando tomar as rédeas da partida mas ainda falta muita coisa para dizer que o jogo virou grande abraço para o Alex Vidal da Vidal Pro acompanhando a final da Série B do Campeonato Gaúcho Vidal Pro que esteve disputando o Campeonato Feminino está hoje acompanhando aqui a decisão do Campeonato da Série B masculino tentativa de levantamento totalmente errado para a sorte do Kevin essa bola bateu por último no jogador do Monson e é canto bola o primeiro escanteio do segundo tempo favorecendo ao Abelhão está aí o Robinho ajeitando essa bola com carinho e já olha para dentro da área visualizando aonde vai colocá-la e aguardando o Rafael Klein autorizado e aí ele toca por baixo acho que eu sequei o homem né bateu muito mal para a sorte dele tem novo escanteio para a equipe do Bagé no Campeonato Gaúcho Feminino Juventude vai vencendo por 5 a 0 a equipe do Elite levantamento feito a bola viaja sobe no alto para cortar o Lucas tem rebote Allan pegou mal na bola corre aqui atrás dela de novo Allan na recuperação junto com o Carlinhos chega antes Carlinhos acabou sentindo nesse lance Arthur vai pedir para parar um pouquinho para dar uma olhada se está tudo certo com camisa número 8 e aí o Matheus vai aguardando está tudo certo com o Carlinhos 10 minutos desse segundo tempo placar fechado aqui em Pelotas estádio Nicolau Fico a casa do Farroupilha bota para o alto de novo Benhur corre atrás dela o Mike disputa jogada com o Jô e a arbitragem está dando o lateral para a equipe do Bagé próximo jogo é domingo que vem às 15 horas no Parque Lami em Porto Alegre Parque Lami que foi o estádio por muito tempo do Porto Alegre no projeto que foi realizado pela família Assis Moreira depois de uma reunião lá no mundo árabe o pessoal do grupo empresarial Monson resolveu tomar as rédeas do local dar uma ajeitada e criar novos ares no futebol de Porto Alegre e esse time do Monson foi montado pelo Alexandre Lopes ex-zagueiro do Inter que estava se lançando na carreira de treinador mas aí houve um desacerto em relação ao contrato às vésperas da competição e o Cristian de Souza assumiu e está fazendo um excelente trabalho tanto que já se conversa a permanência do Cristian para a próxima temporada no Monson levantamento no alto disputa por ali o Mike levou melhor o Jô vai tentar botar essa bola no chão o Vitor Lima disputa difícil por ali mas sobra de novo para o Jô no alto tenta o lançamento o Vitor Lima dificuldade no domínio conseguiu descolar um lateral ligado ligado comigo Gustavo Ramo também o Franklin Patrick Silva o Mosquito está ligadaço também no Youtube da FGF TV estamos em três frentes nessa tarde de domingo para você não perder nenhum detalhe do tradicionalíssimo e centenário Grêmio Bajan e do novato e surpreendente Monson dá uma respirada o goleiro José Mano e traz para o jogo o jovem zagueiro Yuri caiu muito o jogo né gente o pessoal no tempo está um amistosão o pessoal cansou pelo jeito a jogada errada deu tudo certo para o time do Bajé vem subindo lá pelo lado esquerdo Sarra Sol com o Mike e aí a pegada foi forte pegada em cima do camisa 9 falta para o Bajé e olha com 13 minutos se quiser apresentar o primeiro cartão amarelo já pode acabou ficando no solo o jogador Monson e o torcedor que não entrou no Nicolau Fico deu um jeito acho que chegou a cerveja vocês não vão cair daí hein não acho que chegou a cerveja se comporta motoboy veio lá veio mais um amigo chegou o X achei que tivesse trazido alguma coisa mais veio o amigo ele está pegando ingresso ali está pegando cofrindo a carteira biometria sempre cabe mais um chegou a cerveja quem nunca fez isso não conhece falta para o Bajé Andrei e Diego Sarraçol na bola preocupado o goleiro do Monson Luiz Felipe quem sabe agora o perigo para o Bajé botar essa bola na rede 14 minutos do segundo tempo vai autorizar Rafael Klein com penetrado por ali o Andrei perna direita levantamento feito a bola viaja no segundo post sobe no alto o Leozão metragem já parava o jogo marcando a falta em cima do João Vitor tamanho do campus perto do Vitor Lima olha só a jogada já nem valia mais no momento que o Andrei foi cobrar já tinha parado o jogo por ali o Rafael Klein vai cá 15 minutos você já falou de que as equipes botaram um pé no freio estão tentando decidir tudo no último jogo acho que sim Marcelinho acho que sim o jogo caiu muito de ritmo o Bajé tem essa vantagem agora entre aspas de jogar a favor do vento e para quem está chegando agora vai parecer uma bobagem que a gente está dizendo mas a gente viu que no primeiro tempo influenciou bastante o estilo de jogo então para esse segundo tempo a gente vê o Monson com essa dificuldade de jogar contra o vento não consegue mas tem aquela superioridade e o Bajé tenta jogar só que o gramado ainda prejudica a dinâmica do jogo a bola olha só como ela está sempre viva é difícil dominar não sai uma jogada não sai uma jogada trabalhada uma tabela é só bola aérea o Monson vai trocar daqui para a alegria do narrador para a alegria do narrador o camisa 23 não está na lista de jogadores mas a gente vai correr atrás da informação tem lateral para o Monson aqui pelo lado esquerdo vem para a bola Matheus joga para o alto tira lá de trás o Bajé levantamento devolve Lucas Marlon Bica só está com dificuldade até para cabecear Kevin chama para o jogo por ali o Robinho tem o Diego Sarraçol pedindo bola tenta o toque na frente o Kevin se joga na bola por ali o jogador do Monson e o lateral é para o Abelhão vai vir o Igor e me parece ser o Luna não tenho essa certeza ainda eu acho que é ele sim 23 né isso tenta a serla de trás o Bajé na relação o Luna está com a 19 exato essa é uma que sempre acontece né Martarinho o Luna sempre entra no segundo tempo fez o gol inclusive que sacramentou a vitória sobre São Borja um golaço entrou no lugar do Zé no último jogo vamos confirmar aí então sai o camisa 10 que é o Vitor Lima para a entrada do 17 que é o Igor vai reforçar a marcação então o técnico do Monson vai ser o Carlinhos será e sai o camisa 11 que é o Zé Carlos e é a confirmar ainda a gente vai pegar essa informação mas me parece ser o Luna com a número 23 é ele vai fazer ele bota o time que jogou o primeiro tempo contra o São Borja com o Igor joga mais atrás e aí um jogador à frente que é o Luna a se confirmar perto do é o Luna é ele mesmo perto do Michael do Michael Santana 17 minutos segundo tempo de partida o tempo vai indo e as equipes pouco se ameaçam ao longo do jogo bota pro alto pra ali o João essa bola vai se perder de novo em lateral você acompanhando na FGF TV também no Facebook da Federação Gaúcha de Futebol e na TVE um grande abraço pro Clóvis Nascimento também tá acompanhando a nossa transmissão pela TVE Clóvis Nascimento tá na festa do Moranguinho em Bom Princípio e ligado na TVE um grande abraço pra ele Clóvis Nascimento que é a voz oficial do evento evento de Bom Princípio que ontem juntou 40 mil pessoas segue até o próximo dia 25 uma das festas mais gostosas do Rio Grande do Sul eu quero o meu com chocolate tá no palito é bom hein tem chope de morango mas aqui tu não é muito chegado a isso né Mãe Cá não nada olha só o Luna na primeira participação abertura do lado vem subindo o Monson tentativa de levantamento corta Cambuci e aí o toque do Igor fica tranquilo mais uma vez para o goleiro José Mar trabalhou bastante no primeiro tempo nessa segunda etapa aí o José Mar quase não aparece isso aí mostra a dificuldade que o Monson tem pra se impor pra fazer algo parecido com o que fez no primeiro tempo 19 minutos tem lateral pra equipe do Bagé aí dá pra ver certinho o tamanho do gramado com a bola a bola praticamente fica escondida ali no escanteio e o árbitro reserva corre atrás do mapa é tem que fazer um esforço a mais vem pra bola Diego levantamento bola no primeiro poste corta de cabeça vai voltar pro camisa 10 de novo perna esquerda no segundo poste no alto tá lá o Luiz Felipe pra fazer a defesa bola é dele não tem pra ninguém tentou já ligar aqui na frente tá esperto o Alan pra fazer o corte pela Copa FGF tô acompanhando aqui o passo fundo vai vencendo fora de casa o Inter de Santa Maria e o Lajadense derrotando o Novo Hamburgo por um a zero também para de casa é o futebol gaúcho por todos os lados por todos os cantos esse jogo aí tá bom hein o Novo Hamburgo e o Lajadense o Novo Hamburgo montou uma barca boa hein dois times na verdade dois times querendo ir pra Copa do Brasil olha só a bola vem direta tá ligadaço aí o goleiro Josemano que esse pessoal da banda deve tá incomodando o goleiro né quando tem muita gente tem que tocar né não dá pra ficar parado com o frio que tá em pelotas mas quando tem muita gente você nem ouve o que o outro fala né agora quando tem um ou outro o que que deve desunir no ouvido do goleiro 20 minutos segundo tempo você na TV na FGF TV e também no Facebook da Federação Gaúcha de Futebol tem falta e agora sim o primeiro cartão amarelo da partida vai subir e vai ser apresentado ao Alan Camisa número 8 do Bagé e aí nesse segundo tempo aí se o Michael Santana quiser ali trocar uma figurinha com o Cambuci com o pessoal da defesa do Bagé ele pode ir tranquilamente né porque até agora nada né acho que ele não viu o Michael tocar na bola no segundo tempo muito o jogo caiu muito em rendimento o Bagé segue né igual ao primeiro tempo sem produzir e o Monson que tava criando parou também o Jefferson Amorim tá lá em tá lá em Natal tá falando que o mecão dele tirou o Caxias né realmente mas ontem foi festa do outro time né ontem foi festa do ABC agora é ABB né é da B da série B levantamento feito a bola vai viajando vem na bola Maicon Santana tem rebote chute de longe apenas acompanhou por ali o José Mar você vai ver no replay aí ó Cambuci tocou e aí pegou mal na bola o Marlombica direto pela linha de fundo time da BC que venceu o Paissandu ontem né acabou subindo para a série B do Campeonato Brasileiro Frasqueirão lotado já estiveste no Frasqueirão Kleber? não no estádio do Elefante estádio bem bonito lá no Rio Grande do Norte bairro da Frasqueira e no clássico de Madrid tem gol brasileiro gol do Rodrigo então já estou adiantando não foi gol do Vini mas teve dancinha teve dancinha ai como o futebol está chato em alguns momentos né vem para o campo de ataque o Real Madrid da Zona Sul o pessoal está falando Real Madrid da Zona Sul ou do Playstation o time de branco de qualquer maneira bota para o campo de ataque o Jô Andrei Marca não sei se você percebeu né mas o Ropsinho voltou ali para a lateral direita depois do cartão amarelo do Alan é acho que sim não acho que o Alan está por aqui Marcelino o Alan também meu amigo não brinca né vou te falar um negócio é voltou mesmo cartão amarelo não quer não quer correr risco de ter jogador expulso aí o Leco lateral para o Bagé já foi a metade do segundo tempo o placar segue zerado aqui no Nicolau Fico em Pelotas para você que está chegando agora pergunta que não quer calar porque o jogo é no Nicolau Fico não no Bento Freitas e não lá em Pelotas na Boca do Lobo é porque os estádios estão com eventos e a Pedra Moura lá em Bagé está em reformas vai com Santana ajeita no peito tentou o toque na frente chegou cortando o Yuri Berga por ali mais uma vez Marlon Bica deu na orelha da bola aí o Leozão o Jô corre atrás dela mas não consegue impedir que ela saia tem pressa por aí o Mike Robinho devolve para o Mike pisa de novo com o Robinho joga de lado Ben Hur vai girando a bola intermediária de ataque ao time do Bagé abertura de novo aqui pelo lado para o Robinho olhou para a área cruzamento feito Lucas primeiro por baixo depois por cima briga por ali pede falta jogador do Bagé manda seguir o baile e arbitragem erro de passe do Carlinhos Allan pisa na bola pede a falta e ganha falta do Igor e vai ter oportunidade de jogar essa bola lá dentro da área o time do Bagé é dá para ver aí já sinalizou o camisa 8 Allan abriu o bico da chuteira tinha uma propaganda de uma marca que não abria os bicos 25 minutos vai ter levantamento de bola do time do Bagé autorizado Diego levantou sai de soco no alto o goleiro Luiz tem jogo parado impedimento marcado e também teve o choque com o Luiz Felipe aqui um pouquinho a gente vai pegar a imagem da rapaziada lá em cima do concreto pessoal está com frio o vento está batendo forte aqui em Pelotas e o Luiz Felipe acabou sentindo bastante tonteou choque foi forte com o Cambuci não é fácil o Cambuci é muito alto a gente já citou olha só a bola vai nele o choque foi forte perdeu o ar perdeu o ar o goleiro da equipe do Bonson os dois olhando para cima para a bola estamos com 26 minutos neste momento com mais de mil pessoas no Youtube além de outras 300 no Facebook e você participando conosco deixa eu entrar no chat aqui para olhar algumas das pessoas que estão ligadas conosco o João Bigas está aqui ligado Oliveira de Oliveira também o Thiago Vasquez Fabiano Leal Ivanise Klein Ivanise que é torcedora do Atlético Carazin também está na Copa FGF acabou estreando no meio de semana perdeu para o Brasil de Farroupilha placar até um pouquinho distante 5 a 0 Brasil de Farroupilha acabou ganhando lá em Carazinho João Carlos Vinuc é de Carazinho mas está em Ramilândia no oeste do Paraná começa a preocupar a situação do goleiro aí o Maiká é muito tempo atendimento um choque muito forte e não tem o que fazer tem que esperar o goleiro tem prioridade no atendimento não tem substituto torcer para não ser nada grave com o goleirão do Monson está até sem luva e não dá para esperar a recuperação rápida no choque com o Matheus é não dá foi uma pancada muito forte ele não está legal mesmo às vezes até uma insistência de querer jogar mas aí o Médio tem que tomar uma posição o time do Monson que tem no banco aí o goleiro David goleiro de 27 anos provavelmente já está dando uma reforçada no aquecimento vamos ver se vai dar para o Luiz Felipe momento que preocupa um pouco aí de novo o choque entre o Cambuci e o Luiz Felipe já faz nem sei se foi o Cambuci eu fiquei na dúvida agora não é o Cambuci sim não não eu digo a batida foi no no Cambuci tá aí o Luiz Felipe foi o Jô é o Luiz Felipe colocando a luva né tá botando a luva mas eu acho que é mais pela insistência é mais por aquela vontade mesmo de disputar uma final o pessoal do Bairro já metendo uma pressão Rafael Klein dizendo que tem que atender o goleiro agora parece que o Luiz Felipe já está melhor e a gente vê pelo uniforme dos jogadores né o vento segue muito forte o vento de pelotas esse é o bairro Fragata né Maicami localiza aí é isso aí bairro Fragata bem próximo a BR enorme famoso bairro Fragata pessoal vai local de muito samba lá em Pelotas também tá aí tá recuperado o Luiz Felipe já está em ordem o goleiro parece estar em ordem né e agora sim ele bota a bola em jogo cinco minutos de partida parada para o atendimento aí para o goleiro do Monson certamente vai ser acrescido no final do jogo vem para o campo de ataque de novo o Monson lá pelo lado direito botou para correr o camisa número sete levantamento feito bola para o Maicon Santana tira lá de trás o Bagé recomeçou a cem por hora o time do Monson quase quase consegue o primeiro gol a resposta é do Bagé aqui para o lado para o Maicon tá esperto Luiz Felipe para sair do gol e ficar com ela agora nessa jogada do contra-ataque do Bagé o vento não ajuda né porque veio o passe na frente e ele vai mais longo né a gente viu agora o passe foi uma boa ideia a bola do Robinho para o Maicon não era para ser em tanta profundidade não era um pouquinho a gente vai recuperar a jogada do Marlombica lá pelo lado direito para fazer o cruzamento acho que foi a primeira não sei se o Kleber concorda foi a primeira jogada por baixo assim que criada no ataque o jogo todo nas duas equipes veio uma bola no fundo por baixo e aí veio o cruzamento sinaliza aí o Matheus vai jogar lá na frente de novo procurando o Maicon Santana bola muito comprida ela é torna mais uma vez para o Monson aqui pelo lado esquerdo me parece que o Matheus também dá uma corridinha mais lenta não parece estar em totais condições camisa 6 do Monson ele que entrou hoje no lugar do Marquinhos Marcos Vinícius que está machucado levantamento feito tem rebote bola vai voltar aqui para o Matheus na perna direita trabalha curtinho tira de qualquer maneira de bico lá de trás o Ropsinho briga no alto Andrei ela vai sobrar tem tentativa de chute do Luna pegou na orelha da bola e aí apenas tiro de meta o jogo agora começa a ficar mais falado o pessoal cansou como o Maicon afirmou logo lá os 20 minutos e agora os jogadores incomodando um pouquinho mais a arbitragem Cleber tem um desgaste natural do jogo faltam 15 minutos para terminar a partida menos de 15 e um jogo que teve apesar de só um cartão amarelo muita disputa a bola quica então tem muito entre choque a medida que falta fôlego sobra a língua sai lá de trás Kevin 32 minutos faltando mais 13 e por enquanto a decisão está zerada vai ser lá no Parque Lamy se permanecer esse resultado a definição do campeão da Série B e aí ganhou um escanteio de graça Monson está aí sinalizando a Mayra Moreira uma das jovens árbitras do futebol gaúcho ganhando uma oportunidade na Série B torcedor do Monson faz o barulho ali atrás do gol vem para a bola o Carlinhos e perto dele também o João Vitor essa bola vai ser para o Carlinhos ameaçou por ali o João Vitor agora sim Carlinhos levantamento fechado no segundo poste tentava o Marlon Bica por ali e a arbitragem está confirmando novo escanteio depois da pausa ali para o atendimento ao Luiz Monson veio mais forte para o gol cresceu escanteio agora aqui pelo lado esquerdo vai conversando lá dentro da área o Rafael Klein está chamando a atenção do Maicon Santana para não incomodar por ali o Josemar se movimenta lá dentro da área o Camisa 9 escanteio cobrado primeiro poste tira lá de trás o Bagé de novo Andrei para apostar corrida aqui pelo lado direito é habilidoso vai para cima da marcação pisa na bola chamou para dançar está sozinho isolado de perna esquerda bota de qualquer maneira para a entrada da área Robinho distribui o jogo chama o Alan tenta botar de novo no Andrei ajeitou levantamento no segundo poste impedimento marcado pela arbitragem mas a jogada do Bagé agora foi bonita levantamento aqui do Andrei se jogou na bola o Robicinho o estilo mas já estava marcado o impedimento do Camisa 2 agora foi legal Kleber mas faltou um pouco de proteção do do Monsoon que ficou olhando a bola e não observou a movimentação do Robicinho pelo lado esquerdo para a sorte do Monsoon o jogador está um pouquinho avançado e marcado o impedimento a gente está vendo a dificuldade que o Bagé tem ao longo de toda a partida surge uma oportunidade dessa tem que ter um pouquinho mais de capricho na hora de concluir O Bagé se joga de novo para o campo de ataque O jogo está parado Foi um bolão do Alan também, virado para o Andrei Exato O Andrei olhou, botou na medida E aí o impedimento já estava marcado O Bagé tentando se jogar um pouquinho mais Para o campo de ataque Tem mais 10 minutos para tentar Sair com uma vantagem de casa E decidir a vida lá em Porto Alegre Flamengo vai vencendo No futebol feminino gaúcho Pelo placar de 4 a 1 Passando pelo time do Oriente Vamos ter trocas Aqui no Meio do campo Está conversando bastante o Luna Com o Christian Daqui um pouquinho vem O 16 Vitinho Está ali aquecendo do lado do Christian Pensei que já ia Fazer a troca agora Mas o Christian vai dar uma orientada Sai lá de trás o Bagé Esse é Kevin Na esquerda joga para o alto Os dois camisas 7 O Robinho e o Bica disputando a bola Levou a melhor o jogador do Bagé Na sequência veio esperto o Leozão para ficar com ela Descarrega para o campo de ataque Descarrega para o campo de ataque A equipe do Bonson Ela sobra de novo para o Bagé Domina por aqui Robsinho Andrei Começa o jogo lá atrás de novo Bola para o Benhur Mais atrás ainda o jovem Yuri Olha para o campo de ataque Tenta descolar o lançamento Aqui para o Andrei Aposta a corrida Ele e o Matheus Essa bola não vai sair Se o Matheus esperar Mas saiu Pensei que ia ficar na grama Agora sim Duas trocas Uma No lado do Monson Sai o camisa 8 Carlinhos Para a entrada do Vitinho E vamos confirmar Quem entra no lado do Bagé É o Romulo O pessoal de Santo Ângelo Conhece muito bem o Romulo Vestiu a camiseta do Elite E também do Santo Ângelo E vai sair o Kevin Sai o Kevin Para a vinda então do Romulo O Romulo é atacante Maiká Será que está tentando Alguma coisa no finalzinho aí O Leco Já deu para ver ele orientando o Andrei O Andrei ficar Pelo jeito ele vai fazer um Vai soltar um pouquinho Mais o time agora Um parceiro para o Mike Lá na frente E aqui o jogo parado Levantou demais o pé Com a camisa 17 Igor E aí acabou pegando O Andrei O Andrei então fica um pouquinho mais É o que a gente falava De ter um Um parceiro para o Mike Para não ficar tão isolado Entre os três zagueiros Parece que vai acontecer agora Mais tarde essa providência Muito tardia A providência O Bagé Ele avançou um pouquinho Mas não soube tirar proveito disso Trabalhou pouco a bola E também não teve uma ideia Um pouco mais ofensiva Agora na reta final Fazer essa substituição aí Tem aí com os acréscimos Quem sabe 10 minutos Um pouquinho mais Para tentar o gol Mas a produção ofensiva do Bagé É muito pobre ao longo de toda a partida Quem sabe agora Diego levantamento A bola vai viajando Ninguém chega nela Cambuci E o Lucas apenas protegeu E aí fica a reclamação Arbitragem marca o tiro de meta O pessoal está me questionando Aqui no Twitter Se o Roger Verkhausen Tem algum parentesco comigo Está acabando com o jogo Lá em Novo Hamburgo Fez um gol e uma assistência 2x0 para o Lajadense Sim É primo do homem Que você fala Alguém tinha que Alguém tinha que jogar bola Nessa família Alguém tinha que jogar bola E é ele Grande Roger Jogou o primeiro semestre Trabalhou com o Christian Isso Primeiro semestre Com o Veranópolis Agora está de volta A equipe do Lajadense Onde ele começou A sua carreira como Atleta profissional Domina no peito aí o Diego Tenta botar essa bola no jogo Distribui Para a primeira participação Do Rômulo Lá pelo lado esquerdo Tem o Robinho aberto Demorou Demorou E o Vitinho esperto Chega para roubar O que essas equipes Podem apresentar a mais No próximo final de semana Kleber O Monson é o time mais técnico O Bagé vai ter O acréscimo do Jean Roberto Um jogador que acho Que vai ser muito mais útil Num gramado com qualidade Com mais qualidade Que é o Parque Lamy E o Monson é um time mais técnico Acho que ele ganha Com a qualidade do campo Hoje foi muito difícil Exigir alguma coisa das equipes Pela qualidade do campo Pela condição climática Acho que o jogo No geral E por ser também o segundo jogo Necessariamente vai ter Mais empolgação Mais intensidade Acho que é um jogo Com mais vibração Na segunda partida Na próxima rodada O Bagé é um time De mais garra De mais intensidade Acho que isso pode Equilibrar o jogo Em Porto Alegre Mas eu vejo Um Monson com mais qualidade Sair com o título E aí o jogo parado Mais uma vez Maica, tu concordas Com o Kleber? Concordo Com o Kleber Eu concordo sempre Né Marcelinho Não tem nem o que dizer Parece um pouquinho Mais grave A situação aí Do atleta do Bagé O joelho Né O joelho direito Torcei você na coxa Né O joelho É o jovem O jovem Yuri Que entrou no segundo tempo Esse é o problema Do gramado Muito irregular Né Qualquer pesadinha Num buraco aí Pode Atrapalhar bastante A vida de um atleta Com as mãos no rosto Aí o Yuri Preocupa a situação Do camisa número 15 E vai ter mais duas trocas No Monson O Christian vai aproveitar Para fazer as cinco dele Vai botar o Biel No ataque E vai tirar também O Marlon Bica Para a entrada Do camisa 14 Que é o Carlos Gabriel E saiu o Michael Michael Santana Troca um centroavante Pelo outro É bastante Pragmático Nas mudanças O técnico Do Monson Kleber E aí já Já está passando o tempo Aí né Vai bem com Um pouquinho mais de fôlego O jogo exigiu muito Fisicamente Foi muito Muito embate O Marlon Bica Fez um primeiro tempo Muito bom Foi para mim O grande nome do Monson Na primeira etapa Que foi justamente Quando o time de Porto Alegre Produziu Mas o segundo tempo Do Monson Exigiu um pouquinho mais De marcação De posicionamento E aí o Marlon Desapareceu um pouquinho Tenta ir para o campo De ataque Aí no Bagé Nesse finalzinho De jogo Para tentar Aquele gol Para ir com vantagem Para a decisão Porto Alegre E o Michael Santana Atacante do Monson Ele sofreu do mal Que o Mike Atacante do Bagé Sofreu durante Praticamente toda a partida No primeiro tempo O Michael Santana Participou bastante Do jogo Teve até a chance De marcar Num cabeceio Mas no segundo tempo Muito isolado Quase não tocou na bola Acho que todo mundo Fecha um acordo agora Para decidir na volta Só que Como o Kleber disse A volta O gramado Do Parque Lami Está reformado Enfim As condições Vão ser outras O Monson em casa Vai ter mais Condições Para impor O seu jogo Que é um jogo De velocidade Um jogo De triangulações Pelos lados do campo Então o Bagé Tem que começar A trabalhar Com essa ideia Que essa bola longa Não vai acontecer É um time Que gosta Jogar muito Com a bola Por baixo Usa muito Esses dois jogadores O Vitor Lima E o Zé Carlos Com o apoio Dos alas Mais O Carlinhos Que faz Que sai um pouquinho Mais do meio Marlon Bica Fica Então o Bagé Pode começar A trabalhar Com essa ideia O contra-ataque Vai ser muito utilizado Esses jogadores De lado de campo O Andrei O Robinho Vão ter um trabalho Importante De cobrir a ala Fechar esse corredor E também Tentar explorar Esse espaço Que os alas Do Monson Deixam Quando vão ao campo De ataque Está aí o Gabriel Grandalhão Atacante Em campo Pelo lado Do Monson Torcedor de vacaria Conhece bem O Biel Está nessa campanha De acesso Do Monson 44 minutos 44 minutos É a última volta Do ponteiro Vem Matheus Levantamento Feito Corta no alto Yuri Já recuperado Jogo parado E a falta Marcada Em cima Do Robinho Está aí o goleiro Do Bagé O José Não precisou trabalhar Muito Segundo tempo Primeiro tempo Trabalhou bem Vamos ter Sete minutos Está de bom tamanho Segundo tempo É por cinco minutos Praticamente Para atender O Luiz Felipe Naquele choque Com o Matheus Cambucino O time do Bagé Que ano que vem Vai poder jogar De novo Na Pedra Moura O torcedor Vai poder ver O Abelhão Por lá Vem para o ataque Para tentar fazer O gol da vitória Briga por ali O Robinho Saiu o goleiro Tocou para trás Alan por baixo Chegou para cortar A marcação do Monson Briga lá no campo De ataque De novo o Bagé Tenta sair lá de trás O time do Monson A arbitragem Deu sete de acréscimo Mas desce um Ninguém ia reclamar Os dois times Já estão satisfeitos Bem satisfeitos Com o 0 a 0 Agora o Bagé Quase desmontou Nossa tese aqui Passou cinco minutos Conjecturando O jogo da volta Uma escapada Ali por pouco O Robinho Não conseguiu fazer o gol Seria bem feito Para a gente também Matheus Sim Outra coisa né Teses são feitas Para ser destruídas Menos a minha Lateral mais uma vez Para o Monson Quarenta e seis Nós vamos até cinquenta e dois Monson tentando também Quem sabe mais tocada Nesse finalzinho de jogo E o Monson vai mantendo A sua imensibilidade Vai chegando ao quarto Empate Onze jogos Sete vitórias Quatro empates E aí a bola deu no Gabriel Mesmo assim deu certo Matheus Para dentro da área Cambuci Tem um braço ali do João Mas a arbitragem Manda seguir Tenta sair lá de trás Então No lançamento O time do Bagé Não está fácil A vida do Mike Bola para o alto De novo Quem tem que brigar Agora aqui na frente É o Biel Bem esperto para roubar Mais uma vez Benhur Diego bota no peito Tenta o toque na frente Toca errado Monson vem No embalo Agora para o campo de ataque Abertura lá pelo lado direito João Vitor Recebeu Olhou para a área Tentou tirar o cruzamento Ela explode por ali No jogador do Bagé Chega cortando de novo Diego Com o Robinho Tentou balançar para cima Da marcação Leozão estava esperto O Robinho é liso O jogador de drible curto Foi mais um Que teve problemas Com o gramado Segue no ataque Monson Por baixo agora o Matheus Na frente Com o Biel Voltou para o Matheus A abertura do lado Para o Luna Puxou para a perna direita Adiantou demais Chegou dando de bico Na bola o Alan Segura a bola No campo de ataque O time de Porto Alegre Próximo domingo Encontro marcado Entre as duas equipes Novamente Aqui na tela da TV E também na FGF TV E no Facebook Da Federação Gaúcha de Futebol Vem para a bola Matheus Buscou o Biel A bola vem sobrando Tem rebote A briga intensa Estava tudo isso aí Valendo Mas a bola não entrou João Vitor Briga por ela Lá pelo lado direito Passou liso Vai tentar O cruzamento Por baixo De novo o Biel Ela explode no Yuri Vai para a linha de fundo Escanteio para a equipe do Monção Os acréscimos Tiveram a emoção Que praticamente a gente Não teve em nenhum momento Do segundo tempo Vai ter mudança Vai dar um tempinho Vem Alex Alex para a saída do Robinho Maica foi elogiar o Alex O Leco Robinho Foi elogiar o Robinho O Alex foi no lugar dele Foi um dos que tentaram aí Mas também tiveram esse desafio do gramado Foi uma opção que o Bagé tomou Enfim A gente não pode ser inocente a esse ponto De não achar que foi estratégia também Garantiu o empate Mas a decisão ainda Vai ser num campo mais favorável O Monção E o Alex é para reforçar também Um pouquinho mais a marcação Vai ter levantamento do Monção Lá pelo lado direito Autorização feita Cruzamento mais aberto Aqui na marca penal Tirou o Andrei Ajeita por aqui Vitinho Trouxe para a perna direita Saiu um chute de pantufa Facilitou a vida da zaga E agora Se der certo O Bagé vem para o campo de ataque Lá pelo lado esquerdo Desgarrou na velocidade Vem chegando Sai Do gol O goleiro Luiz Teve a chance do jogo A equipe do Bagé O gramado hein Marcelinho O gramado salvou o Monção agora Dificuldade Mas vou te dizer Esse finalzinho de jogo Está mais emocionante Que o jogo inteiro Ela só adiantou demais E o Luiz deu um bico Chegou cortando Na hora certa Ela ainda dá um kick Antes de chegar no Luiz Tu viu Foi valente O Luiz na dividida Isso que ele está Debilitado né E acabou sentindo de novo O Romulo veio na velocidade Olha só Agora Agora Ela quicou E aí o Romulo sentiu Que era o momento De fazer algo a mais Não conseguiu Ela está sempre viva Sempre Sempre na frente né E mais o vento Ali ainda né Instantes finais de partida O jogo Pegou Uma quinta marcha Nesse finalzinho E por enquanto Não está definido nada O árbitro prometeu o jogo Até os cinquenta e dois Tem mais um Para a bola rolar Duas equipes Criaram bastante Nesse finalzinho de jogo Agora que ficou boa Vai terminar Estádio Nicolau Fico recebendo As duas equipes Na decisão Da taça Guilherme Silva Dias O trem Cinquenta e um minutos O Monçom Permanece na frente João Vitor Do alto Cambuci Levou a vantagem E aí o toque Para dentro da área Do Igor Ficou fácil Mais uma vez Para o goleiro Josemar Tem pressa João Vitor Já bota A bola de novo Para o campo de ataque Diego Lançamento lá na frente Vem para a disputa O Romulo E aí ficou fácil De novo para o goleiro Luiz Felipe Já agradecendo A todo mundo Que nos acompanhou Na TV Você que esteve também No www.tv.com.br Você que esteve No Facebook E você que esteve No Youtube Da FGF TV Muito obrigado A pita Rafael Klein Final de jogo Zero para o Bagé Zero para o Monçom As duas equipes Vão voltar a se enfrentar No próximo domingo Às quinze horas E você vai acompanhar Tudo conosco O gramado Não ajudou O vento Atrapalhou Mas as equipes Também Não pareciam Muito dispostas A mexer no placar Cleber É principalmente No segundo tempo O Monçom Jogando contra o vento Não conseguiu ter A mesma intensidade E a mesma postura Do primeiro tempo E o Bagé Não conseguiu jogar Faltou repertório Para o Bagé Faltou qualidade Ofensiva Foi um jogo Mais equilibrado No segundo tempo O Monçom Foi melhor no primeiro tempo Acertou bola no poste Teve chance De abrir o marcador No segundo tempo O jogo caiu muito De qualidade Faltou providências Para o Bagé Para o Bagé Para o Bagé Fazer um jogo Mais ofensivo Só mexeu nas peças Mexeu no desenho tático No finalzinho Quando colocou o Rômulo E nesse finalzinho O jogo ficou Lá e cá O Bagé Teve duas chances Para marcar O Monçom Teve uma confusão Um embolo Na pequena área Poderia ter saído o gol Mas o segundo tempo Ficou bem abaixo Do que se esperava E de uma maneira geral Marcelo Me parece que o Monçom Encarou o jogo Como uma verdadeira decisão É a primeira vez Que disputa um título É um time É um clube Recentemente Formado Então é o time Com mais entusiasmo Que o Bagé Que me parece Bem satisfeito Com a vaga E o acesso Garantido Para voltar a Série A Na Série B No próximo ano Está aí o time Do Monçom Aplaudindo O pessoal Da Zona Sul Da Capital Gaúcha Que foi Até Pelotas Na Zona Sul Do Rio Grande do Sul Enfrentou Vento Frio E também O time do Bagé Está lá Aplaudindo O seu torcedor Que veio de Bagé Até aqui A cidade De Pelotas Maicá Oi Um 0x0 Que poderia ter sido Um pouquinho mais animado É O jogo foi Tivemos vários obstáculos O gramado O vento A disposição das equipes No segundo tempo Deixaram O último gás Ali para os acréscimos Foi um jogo Que a gente Praticamente não viu Nenhuma jogada Trabalhada por baixo Só no comecinho Só no segundo tempo Perdão Essa jogada no fundo Que teve um cruzamento Para o Maicon Que não conseguiu cabecear E no mais foi isso Bola aérea Muita dificuldade de domínio Jogadores que Que tem essa característica Sendo atrapalhados Pela condição do gramado As agas trabalharam Bastante na bola aérea Principalmente a do Bagé O primeiro tempo Foi mais difícil A gente teve Bola na trave Muito trabalho A gente viu o Cambuci Trabalhando bastante Mas foi um jogo Que a gente A análise fica prejudicada Marcelinho Jogo de bola aérea Mesmo de bola para cima Jogadores fazendo o possível Para encarar o gramado A expectativa Aliás Deixar o convite Para todo mundo Tenho certeza absoluta Que o jogo da volta Vai ser muito diferente Vai ser muito bom De ser assistido Lá no Parque Lamy Porque o gramado Lá está em uma boa condição Os dois times Vão botar essa bola No chão Vão jogar E aí vamos ver Quem é que vai sair melhor Para levar esse título Para casa E o legal é de a gente Estar transmitindo Esse jogo É que o torcedor De pelotas Conseguiu ver Como está o estádio Do Farroupilha E em vez de só ficar Cornetando Pode ir auxiliá-lo Também A reconstruí-lo Porque é legal demais O Farroupilha É um dos times Mais tradicionais Do Rio Grande do Sul E merece O seu apoio Um grande abraço Para todo mundo A gente encerra Mais uma grande transmissão Da FGF TV E da TVE Até o domingo que vem Quando estaremos No Parque Lamy Com a grande decisão Entre Monson e Bagé Que deu zero a zero Tudo ficou para Porto Alegre Tchau, tchau Tchau, tchau